Show de bola, galera! Vamos lá, moçada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa reunião Ultra Mega Blaster VIP. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E eu vou começar a nossa reunião hoje falando desses bastidores, compartilhando com vocês esse planejamento e lembrando que hoje nós vamos trabalhar nessa sessão de mentoria experimental. E nessa sessão de mentoria experimental, o objetivo é que você entenda um pouco mais do projeto que a gente começou agora, voltando com a nossa mentoria premium individual. Essa é uma reunião um a um, onde você vai ter a oportunidade de ter uma reunião exclusiva comigo para alinhar os próximos passos da tua empresa, para alinhar a tua estratégia, principalmente o planejamento. Então, para você que está nesse momento de validação, de escala e de colocar uma rotina de vendas mais opcional para o teu negócio, essa mentoria vai te ajudar muito. É uma mentoria que nós temos dois encontros individuais, exclusivos, eu e você, você e eu no Zoom. E tem quatro encontros em grupo, também no Zoom, e eu libero o microfone. Você pode perguntar lá também, você pode conversar, você pode tirar suas luzes. Mas aí, nós tivemos primeiro as reuniões individuais. Então, para você que quer ter esse momento de reunião individual comigo, a oportunidade é essa para a gente dar esses próximos passos. Já vou pedir para a equipe deixar o link aí do WhatsApp, para você que quer conversar com o meu time sobre a mentoria, entender os bastidores, entender como que vai funcionar. Já dá um oi para a minha equipe. Olha aqui, eu tenho interesse aí na mentoria com o Nathanael, mentoria premium individual. Investimento 5 mil reais e você pode parcelar em 12 parcelas de 500 reais, tá? 16 reais por dia. Esse é o valor que te separa de ter essa experiência premium, de ter essa experiência VIP, aí para dar os próximos passos, tá? Então, a equipe vai colocar o link e a gente vai dar esses próximos passos agora, falando sobre a estratégia. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí, nós vamos falar um pouco mais dessa rotina. E depois eu volto para explicar para vocês mais detalhes de como que vai funcionar a mentoria também. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo aí na área? Cadê os bots? Tem bot aí na área? A galera que está aí marcando presença? Deixa eu ver um pouquinho aqui o perfil da galera que está aqui na área. Quem aqui já é meu aluno? Já faz parte de algum programa, de alguma mentoria? Talvez escola de mentores, alguma coisa do tipo. Só para vocês se apresentarem um pouquinho para mim. Quem já é aluno? Já faz parte de algum programa? Já fez algum curso? Já fez algum treinamento? Coloca aí para mim nos comentários para eu pegar um pouquinho do perfil da galera que vai dar esses próximos passos aqui e a gente vai discutir essas estratégias. Eu vou mostrar o modelo de campanha, vou mostrar também sugestões de rotina que vocês podem trabalhar e a gente vai avançar então nessa jornada. Ah, o chat aqui, acho que... Deixa eu colocar para mim aqui. Espera aí... Pronto. Pronto, gente. Agora o chat está liberado, estava bloqueado. Pode colocar no chat, tá? O pessoal foi colocando nas perguntas. Então, vamos colocando aí a apresentação que eu vou trabalhar para vocês, tá? Vamos trabalhar essa parte de dois. Beleza. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Beleza. Ó, ainda não sou aluna. Meu perfil. Deixa eu pegar aqui. Ó, comecei a acompanhar há pouco tempo. Tenho aqui, eu sou aluno. Já participei. Ó, o Fábio Borges já participou da sala. Eu não acho que o Fábio Borges não me é estranho. Acho que no projeto do Navarro. Não foi, Fábio? Foi, com certeza. Agora lembrei. Projeto do Navarro. É... As soluções para os mentores. Beleza. Estadinha para mentores. Maravilha. Já sou de copy. O Marcos, né? Está entrando no grupo de implementação. Seja muito bem-vindo. Tive experiências... É... Eu tive experiências ruins com a mentoria de muitas pessoas. Eu sei como é que é. Está acontecendo muito no mercado. Beleza. Gosto de pegar um pouquinho do perfil. Fiz alguns de copy. Quero prestar serviço para levantar grana para a mentoria. Ó, Nelson, França na área. Escola de mentores. Beleza. Vamos lá. Gente, seguinte. O que eu quero explicar para vocês com relação ao empilhamento de ofertas, tá? Eu vou até começar aqui do zero. Porque é isso aqui que vai ajudar vocês realmente a ter esse entendimento de qualquer melhor estratégia que vocês precisam trabalhar, tá? Então, assim. Quando vocês começarem a entender quais os fundamentos dessa estratégia, quando vocês começarem a entender quais os pilares dessa estratégia, vai ficar mais fácil vocês criarem uma rotina. E o meu objetivo hoje é mostrar cerca de 12 campanhas. Cada uma aqui tem um potencial de seis discos por semana. Ah, Daniel, isso significa que qualquer uma aqui que vai fazer essa campanha e pum vai gerar seis discos? Claro que não, né, gente? Ninguém aqui é bobo. Mas eu vou mostrar caminhos que vocês podem organizar, caminhos que vocês podem estruturar para dar esses próximos passos, tá? Isso é o mais importante que eu quero que vocês entendam. Eu vou mostrar aqui linhas de campanhas. Mas a grande estratégia, né, quando eu falo do público, alguns de vocês aqui, por exemplo, nesse exato momento, qual que é a dificuldade de vocês? Vocês têm aqui o público desconhecido e você tem aqui o público que já te conhece. Então, o público conhecido são clientes. Só que aqui você tem o conhecido que compra e você tem o conhecido que quase compra. São os quase compradores. Beleza, gente? Só que qual que é o problema de muitos de vocês? Vocês fazem uma primeira venda e aí depois vocês não conseguem fazer uma segunda, uma terceira ou uma quarta venda. Ou vocês têm muitas pessoas que te acompanham, assistem às suas aulas, participam das aulas, mas não convergem. E tem o outro grande problema, que é aqui como que você fura essa bolha e você começa a vender para os desconhecidos. E é aí que entra, gente, a ideia do empilhamento de ofertas que eu quero trazer para vocês hoje. Eu vou explicar isso na prática. Basicamente, hoje, tá? O modelo tradicional que a maioria das pessoas querem vender, eles criam aí campanhas que duram em torno de 90 dias. Onde 30 dias, mais ou menos, é o que as pessoas chamam de fase de aquecimento, a distribuição, distribuição de conteúdo, vamos gravar vídeo, vamos entregar e tudo mais, etc. Mais ali, 30 dias, geração de leads, convidando para uma semana XYZ. É um convite, né? Gerando leads. E aí, começa, então, a executar aqui, nesses últimos 30 dias, a campanha, a semana 1, 2, 3, a oferta, e aí encerra o carrinho, fecha o carrinho, e essa é a rotina. Tem alguém aqui que está nessa rotina hoje? Mais ou menos 30 dias de aquecimento, distribuindo conteúdo, aí gera leads para a semana 1, 2, 3, 4, e aí abre a oferta? Tem mais alguém aqui trabalhando nessa rotina hoje? É o que a maioria faz, certo? Só que aqui, gente, vamos lá. Quais os problemas? E quais as oportunidades? Isso aqui dá resultado, gente? Dá resultado. Não dá para negar aqui, dá resultado. O que acontece é que, se você voltar, se você voltar em 2012, 2013, gente, se você voltar em 2012, 2013, você vai perceber que, antigamente, tudo, 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 durava 30 dias. Você tinha ali, mais ou menos, 7 dias dessa antecipação, que, geralmente, começava com alguns vídeos de depoimentos, começava com alguns artigos, começava com algumas entrevistas, aí você tinha ali 7 dias, entre 7 e 15 dias, vou colocar 15 dias, mais ou menos. Você tinha ali, mais ou menos, 15 dias geração de lead, e na hora que gerava lead, já começava a entregar. Não era esse negócio de gerar lead, você já começava falando, cara, chegou, e aí começava. E aí tinha o vídeo 1, vídeo 2, e vídeo 3. Geralmente, era segunda, quarta, sexta, o que dava ali, mais ou menos, 7 dias de entrega de conteúdo, geração de leads, e os próprios 7 dias ali de oferta. E depois, nesses primeiros 21 dias, mais ou menos, tinha o momento da reabertura, que muitas vezes era o webinar, e por isso que era chamado o efeito webinar, algumas vezes acontecia no próprio meio, ou às vezes acontecia depois. O que que aconteceu? Se você for analisar, o problema hoje no mercado brasileiro, isso só acontece no Brasil, você pode tentar procurar esse modelo em qualquer lugar do mundo. Mesmo aqui nos Estados Unidos, onde surgiu o próprio lançamento, você não vai ver isso. Se você tiver curiosidade, e for olhar como que o Jeff Walker faz o lançamento hoje, você vai ver que hoje ele gera lead, tem todas as três aulas liberadas, e depois ele faz uma oferta. Você coloca o e-mail, já vê todo o curso liberado. Ele já te deixa assistir tudo ao mesmo tempo. E aí ele abre uma oferta por um período de tempo, e ele encerra. Então, o próprio Jeff Walker faz o modelo muito mais enxuto. Por quê, gente? Em 90 dias, muita coisa pode acontecer. Em 90 dias... Pense o seguinte, você decidiu que você quer emagrecer. Sexta-feira, domingo à noite, você chutou o balde e tal, e você falou, cara, amanhã eu vou começar uma nova dieta. Aí você começa na segunda-feira. É isso, cara. Aí você começa na segunda-feira correndo, você compra um curso, você vai pra academia, aí você vai na quarta-feira, você vai na quinta-feira, você vai uma semana. Na segunda semana, você começa a dar uma aliviada, na terceira semana você desistiu. Mas você comprou um tênis novo, você foi pra academia, você comprou um curso novo. Gente, eu não sei quantos de vocês compraram um tênis novo pra correr, pra fazer exercício, pra fazer academia, e esse tênis tá novinho, zerado, tá lá no armário. E se as lojas só vendessem pra quem realmente vai correr? Não, você só vai comprar aqui se você me provar que você vai correr. Passa um mês treinando e aí você pode comprar aqui o meu tênis, coisa do tipo. O que eu quero dizer, gente, nós somos seres de impulso. Impulsos, principalmente, baseados na emoção. Você tem o desejo e você quer agir. em 30 dias, muitas vezes, o teu cliente falou, cara, eu preciso resolver esse problema. Não tem ninguém, vou comprar. Comprou. Em 30 dias, você ficar entregando um monte de coisa, o desejo vai e volta. Por isso que se perde tantas vendas hoje, nesse modelo aqui. Porque uma pessoa que vai realmente acompanhar por 90 dias, ela precisa estar muito interessada. E existe uma regra, quanto menor o tempo da pessoa, maior o capital financeiro que ela tem. uma pessoa que tem muito tempo disponível para ficar te acompanhando por 90 dias, assistir tuas lives, entrar no grupo do Telegram, WhatsApp, ver os teus stories, mandar pergunta que achei de... Essa pessoa, desculpa, mas ela não... Ela está muito desocupada. Ela está muito desocupada, provavelmente, ela está sem grana. Por isso que a galera... Aí você vê, parcela em 24 vezes no boleto. Gente, a galera já começa a apelar, gente. Por quê? Porque está vendendo para um público que é aquele público ali que, meu Deus, isso vai mudar a minha vida. E, gente, isso já passou há muito tempo. Se você depende de vender infoproduto, mentoria, só para o público ultra consciente, para não usar a palavra desesperado, você está fadado a ficar no mar sangrento disputando com todo mundo que quer vender para essa mesma galera. Se você quer vender para um público high ticket, você precisa aprender uma campanha mais enxupa. Então, o problema hoje dessas campanhas aqui não é só a qualidade do público, mas é o tempo. porque, às vezes, nessa distribuição de conteúdo aqui, a pessoa fala, ah, legal, gostei, mas nada de muito diferente. Porque aqui a pessoa não teve tempo de consumir o seu conteúdo de verdade. A pessoa não teve tempo de te ouvir de verdade. A pessoa não teve tempo de viver um momento com você realmente relevante. Ela só viu coisas básicas. Ela só viu vídeos básicos. E ela vai falar, ah, ele só entrega isso. Então, esse é o problema. Aí, vamos lá. Qual que é a solução? Qual que é o modelo que eu sugiro que vocês façam? E aí, é o empilhamento de ofertas. Você precisa pensar no seguinte aspecto. Tem dois caminhos que eu vou sugerir para vocês e vocês podem decidir o que é melhor para vocês. Mas lembre-se, a gente precisa fazer uma análise mais individual para tentar descobrir qual é o melhor para o teu negócio, qual é o melhor para a tua empresa. Então, se a gente conseguir descobrir qual é o melhor para o teu negócio para a tua empresa, obviamente, dá para criar um plano. Por isso, eu criei essa mentoria mais individual, para que eu pudesse fazer a análise desse momento. Mas vamos entender qual que é a solução. Você precisa pensar no seguinte. O que é o empilhamento de ofertas? Existe uma campanha que aqui nos Estados Unidos se chama de mini class, que eu vou chamar de mini treinamento. É muito parecido. Então, eu vou colocar aqui a campanha 1. Campanha 1 é muito parecida com o lançamento, com duas diferenças. O script é diferente, você não fica focando nos gatilhos mentais, você foca realmente em entregar alguma coisa de valor para as pessoas e fazer um pitch. e você tem pitch em cada um dos vídeos. Então, funciona assim. Campanha 1, mini treinamento. Você vai, tem uma página de captura, então você pede para a pessoa se inscrever para receber o material gratuito. Qual que é a vantagem? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Coloquem aqui para mim, por favor, no chat, o nicho de vocês. O que vocês vendem? Só para que eu possa dar alguns exemplos aqui para vocês de uma maneira mais personalizada. Liderança, Simone. mini treinamento, como se tornar um líder XYZ. Mentoria para advogados, o modelo de negócio do advogado que consegue XYZ. A ideia aqui é que você possa fazer um tema mais geral. Porque esse funil aqui, apesar de focar, obviamente, na conversão, ele é um funil de qualificação dos leads. então você pode ser um pouco mais geral. Curso preparatório, preparatório para o concurso militar. Beleza. Mini treinamento para você se preparar para um concurso militar. Então você vai trabalhar a temática daquilo que você vende. A categoria. Porque aqui você consegue atrair vários públicos diferentes. Você não precisa ser tão específico aqui. Por quê, gente? Eu vou pedir que se vocês não entenderem, por favor, pergunte. porque essa parte ela é crucial que você entenda. O objetivo aqui, vocês vão ver que nós vamos empilhar. Ou seja, nós vamos fazer uma campanha atrás da outra. Por esse motivo que nós podemos fazer uma coisa mais aberta no começo. Porque é como se fosse um funil composto por vários funis. Várias campanhas. Tá bom? Então vamos lá. Nesse caso, você vai colocar um tema mais geral. Então, por exemplo, marketing para professores. você vai colocar mini treinamento gratuito. As estratégias para que os professores possam... Estratégias de marketing avançadas para professores. Ou como usar estratégia de marketing para... Como professores estão utilizando estratégia de marketing para ter mais resultados. Então aqui é sempre alguma coisa mais geral. Cristiane, emagrecimento feminino. Mini treinamento gratuito. Os pilares para você conseguir emagrecer com saúde, etc, etc. Algo mais geral. Algo mais aberto. Por quê? Depois que a pessoa colocou o e-mail, você vai liberar o vídeo 1. Esse vídeo 1, gente, ele tem em torno de 20 minutos. E ele é dividido em três grandes pilares. A primeira parte desse script, a primeira parte desse roteiro, é baseada em você apresentar uma grande oportunidade. Então você começa com o seguinte, gente, seja bem-vindo nesse mini treinamento. Nesse mini treinamento eu quero compartilhar com você o caminho para você conseguir. Promessa, 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 promessa. Mas o que acontece com muitos de vocês hoje é que vocês estão enfrentando esse obstáculo. Aqui é desafio. Então enquanto no script tradicional do lançamento, aqui é um momento de prova social, de começar a colocar autoridade, reciprocidade, aqui você praticamente não fala sobre você. Você não precisa contar a sua história. Você não precisa falar de onde você veio, para onde você vai. A minha vida era assim, a consciência da minha vida. Não, você começa e fala, seja bem-vindo nesse mini treinamento. Nesse mini treinamento eu vou te ajudar a um, dois, três e quatro. Mas antes de entrar nesses detalhes, muito provavelmente hoje você enfrenta esse obstáculo e você apresenta qual que é o desafio. E aí você vai dar uma primeira vitória. Aqui o teu objetivo é falar o seguinte, você provavelmente está passando por esse problema, ou seja, você provavelmente não está conseguindo emagrecer, você provavelmente não está tendo os melhores resultados como professor, você provavelmente não está se preparando corretamente para um concurso, você provavelmente não está conseguindo ser um líder X e Z por conta desse obstáculo. E eu quero te apresentar agora uma primeira recomendação para que você possa implementar isso agora. Então, nesse caso, gente, você vai dar uma primeira vitória para a pessoa. Ao que ela faça assim, nossa, entendi onde eu posso estar errando. Puts, faz sentido. É isso. Então, esses 20 minutos aqui, eles são divididos entre oportunidade e obstáculo e você vai dar uma primeira vitória para a pessoa. E aí você faz a virada para a oferta. Você vai falar no próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre isso, mas para você que quer a minha ajuda, deixa eu apresentar para você o que eu tenho de especial. E aí você pode fazer um pitch aqui de mais ou menos 4 a 5 minutos. E aí você pode deixar o 20 minutos de conteúdo e mais 5 minutos mais ou menos ali de um mini pitch e você já pode levar a pessoa direto para uma página de vendas. A sua página de vendas. Bom, então fez o primeiro vídeo, 20 minutos de conteúdo, mais ou menos, 15, 20 minutos de conteúdo, mais 4, 5 minutos de pitch, leva a pessoa direto para a página de vendas. Qual que é o propósito aqui, gente? Vamos lá. A pessoa não te conhece, ela viu um anúncio de uma maneira mais geral falando de um assunto que ela tem interesse. Ela coloca o e-mail e ela começa a ver uma apresentação. Ela começa a gostar daquela apresentação. Aquela apresentação entrega algo tangível, algo bom, algo relevante, um tempo curto. E aí essa pessoa fala na próxima lição, no próximo treinamento, eu vou mostrar mais sobre 1, 2, 3, 4. Mas antes, deixa eu falar com você que já quer a minha ajuda agora. Eu tenho algo para você. E aí você começa a vender. Por mais que esse primeiro vídeo não gere necessariamente o maior nível de conversão, aconteceram três coisas aqui nesse vídeo. Você ensinou, logo você construiu a autoridade, você fez uma oferta, logo você mudou o status. A pessoa já sabe imediatamente que você tem algo para vender e que tudo aquilo que ela está aprendendo, você pode ajudar de uma maneira mais completa. O que é o ideal aqui? se você está aqui comigo e você já tem uma lista de e-mails, você pode chegar para a tua lista de e-mails, hoje é terça-feira, você pode chegar para a tua lista de e-mails e, por exemplo, mandar um e-mail falando, olha, na quinta-feira eu vou liberar um mini treinamento, serão três vídeos. Eu vou liberar o primeiro vídeo na quinta, eu vou liberar o segundo vídeo no sábado e eu vou liberar o terceiro vídeo na segunda-feira. Muito parecido com o lançamento, certo? A diferença é que na quinta-feira você já vai vender, no sábado você já vai vender, no domingo você já vai vender. Quando terminar vídeo 1, tem um script para cada vídeo, eu não vou entrar no detalhe de cada script, de cada campanha, de cada vídeo, porque senão essa sessão vai ficar gigantesca, só que a gente dá uma primeira ilustração. Mesma lógica, 20 minutos, pitch no final, vídeo 3, mesma lógica, 20 minutos, pitch no final. O que acontece aqui? A pessoa entrou, assistiu vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, teve pitch em cada um. Depois que ela passou por esses 3, 4, 5 dias mais ou menos de conteúdo, depende do espaçamento que você vai fazer, agora você tem 7 dias de oferta. Aqui é o seguinte, é uma sequência de e-mails que é dividida em 3 fases. A primeira fase desse e-mail é quando você faz uma oferta contextual. Olha, parabéns, você concluiu o meu treinamento e você aprendeu 1, 2, 3, 4, e eu te fiz uma oferta X. Se você comprar, agora você vai levar esse bônus. Aí depois você pode mandar aqui, por exemplo, dois e-mails nessa pegada. Então a primeira fase aqui que é a fase do parabéns de reconhecer o que a pessoa fez, legal, você assistiu e lembrando que eu fiz essa oferta, pode durar mais ou menos dois dias. A segunda fase é o início da escassez. É o início da urgência. É quando você fala o seguinte, bom, nós estamos chegando no encerramento oficial dessa oferta e para você comprar agora você vai receber 1, 2, 3, 4. Então, se você quiser aproveitar a oportunidade, é agora, essa oportunidade está acabando. E a fase número 3 é a fase da escassez. É para você realmente chegar para a pessoa e falar o seguinte, olha, é a última chance, você que entrou agora, você que assistiu esse treinamento se você quiser comprar a hora e a hora. Deixa eu te falar duas coisas para você entender no mundo digital. Isso aqui é o que pode separar o teu negócio de 6 dígitos para 7 dígitos. Separar você que faz 50k por mês para 100 mil, você que faz 100 e para 300. Vou te falar duas coisas que mudam o jogo. Ninguém compra se você não oferecer. Ninguém compra hoje se você não der o motivo para comprar agora. Muitos de vocês têm pessoas que estão querendo comprar, mas vão deixar para depois, para depois, para depois, para depois. Se você não fizer uma escassez, se você não fizer um encerramento oficial, se você não fizer uma urgência, você vai perder muitas vendas. Eu estou cansado de ajudar pessoas que chegam para mim e falam, Atrael, eu abri o carrinho, mandei três meus, não vendeu nada. Meu Deus do céu, me ajuda, o que é que eu faço? Eu vou gravar vídeo, vou fazer live todo dia. Eu falei, você não vai fazer nada. Você já entregou muito conteúdo, você vai partir para a escassez agora. porque tem audiência que só responde à escassez. Tem audiência que procrastina até o último minuto. Eu vou te dar um exemplo prático. Semana passada eu encerrei o workshop Instagram para mentores. Encerrei o primeiro lote. Quando eu encerro o primeiro lote, e olha que eu estou falando de R$48 para R$68, a quantidade de pessoas que chegam, por favor, aconteceu isso. Eu estava no médico e aí o médico falou comigo na hora que eu ia pagar, por favor, paga, porque existiu algum motivo pelo qual a pessoa perdeu. O problema é que você não precisa fechar carrinho. O que acontece é que a maioria dos produtores digitais só sabe numa escassez fechar carrinho. Essa escassez ela não é muito inteligente porque você fecha o carrinho e você fecha o carrinho para todo mundo. Qual que é a solução? Você encerrar oportunidades específicas. Se você comprar agora, você tem direito a isso. Se você comprar depois, você não tem mais direito a isso. Por exemplo, se você comprar agora, você recebe esse bônus aqui de mil reais. Se você comprar amanhã, esse bônus não existe mais. Existe algum motivo para que a pessoa compre agora e existe algo ruim se ela não comprar. Ela perde alguma coisa se ela não comprar agora. Então são essas duas coisas que eu vejo que a galera mais é fraca no digital. Demora muito para vender e quando vende é assim, ei, compra aí. Ei, compra, compra, compra. Cara, na hora de vender fala grosso. Seguinte, eu te ajudei. Um, dois, três, quatro. Gostou? Fez sentido para você? Agora eu vou falar dos próximos passos. Agora é o seguinte, quem comprar agora vai levar isso, isso e isso. Se você quiser comprar daqui a um mês, nós vamos continuar aqui, mas você não vai mais ter direito a isso. A decisão agora é sua. Só que isso é uma oferta contextual. Você vai apresentar essa escassez para aquelas pessoas que estão ali com você. Beleza? Ok. Aí vamos imaginar que passou aqui, isso aqui eu coloquei uma campanha mais prolongada, uma campanha aqui, por exemplo, de um mês, da quase um mês. se você pegar aqui sete dias, mais ou menos, entregando o o o treinamento, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, mais sete de oferta, já tem aqui 15 dias. Aí você pode encaixar um novo mini treinamento. Você pode executar. Ou você pode ir para uma campanha dois. Imagina o seguinte, acompanha a experiência. A pessoa não te conhece, ela nunca te viu na vida, ela viu um anúncio, e esse anúncio convida para algo que já está acontecendo. Onde que a galera faz... Deixa eu ver se eu posso rasgar esse papel. Posso. O que a galera faz hoje no marketing digital quando vai comprar tráfego? Rasga o dinheiro, assim. Sabe como rasga o dinheiro? Vou te explicar. A pessoa compra o lead no dia 5 de julho para uma aula que vai acontecer no dia 5 de agosto. 30 dias depois, aquela pessoa nem lembra mais por que ela entrou na tua lista. Eu desafio qualquer pessoa que faça lançamentos, que pegue o seu relatório de vendas e olhe. Quem comprou esse lead e entrou na minha lista quando? Você vai ver que os últimos se tornam os primeiros. Geralmente, quem entrou por último na tua lista são aqueles que realmente participam da aula ao vivo e são aqueles que realmente compram. E aqueles leads que você comprou um mês? E aqueles leads que você comprou há três semanas? Há quatro semanas? Há dois meses? E aquele lead que você ficou aquecendo? Mó tempão. Nem lembra mais o que ele vai comprar. Já esqueceu. Já está em outro. Aqui, qual que é a vantagem? Você está comprando um lead que vai participar de uma experiência imediatamente. A pessoa colocou e-mail, o vídeo está liberado. A pessoa colocou e-mail, a aula está liberada. Gente, tem coisa pior do que esperar? Tem coisa que cause mais ansiedade no mundo ansioso como está hoje do que ficar esperando? A pessoa quer resolver o problema de emagrecimento dela quando? Hoje. Não. Espera a nossa semana daqui a 20 dias. 20 dias! A pessoa quer mudar de realidade com relação ao seu negócio quando? Hoje. Espera 20 dias que vai ter uma super aula ao vivo. A pessoa quer ter resultados hoje. Você fica dizendo para a pessoa para ela esperar? Ela vai muito esperar. Só porque você está pedindo. Ela não vai esperar. Então, hoje nós temos uma audiência de pessoas ansiosas que, ao mesmo tempo, são procrastinadores. A pessoa é ansiosa para ter uma resposta, mas ela procrastina para tomar uma decisão. Como que você equilibra essas duas coisas? Com empilhamento de ofertas. Então, vamos lá recapitulando. A pessoa te conheceu, entrou na tua lista, você já deixou o meu treinamento pronto. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Algumas pessoas vão comprar. Você vai ficar surpreso com a quantidade de pessoas que vão entrar nesse meu treinamento e já vão comprar de cara. Só que qual é a grande vantagem, gente? Imagina o seguinte. A pessoa entrou na tua lista, assistiu os três vídeos, sabe que você tem uma oferta. Ela vê um conteúdo maravilhoso. Agora, você pega aqueles leads e você fala, ei, eu vou fazer uma aula ao vivo. Quer participar? Essa aula vai acontecer na quarta-feira. 18 horas. Está a fim de participar? Imagine esse lead que passou por essa campanha aqui e não comprou. Aí ele é convidado para essa aula ao vivo. E aí, gente? Aumentei as chances de vender? Ou diminui as chances de vender para essa pessoa? Uma pessoa que participa de duas campanhas tem mais chances de comprar, certo? Uma pessoa que passou por uma campanha estruturada, organizada, imediata. Ela viu o teu material, ela se interessou, ela consumiu e ela sabe que existe uma oferta. Essa aula ao vivo agora, por exemplo, você tem uma chance de conversão muito maior. Aí você pode chamar essa pessoa para uma aula ao vivo, esse lead para uma aula ao vivo. Aí você tem aqui, vamos imaginar que você colocou, por exemplo, 5 mil leads. 5 mil leads entrar na tua lista. E esses 5 mil leads participaram desse meu treinamento. E vamos imaginar que você conseguiu gerar 20 vendas com esse meu treinamento. Agora você vai pegar esses mesmos leads e você vai convidar agora para essa aula ao vivo. E vamos imaginar que nessa segunda campanha, por exemplo, aula ao vivo, você conseguiu gerar mais 25 vendas. você agora dobrou o seu resultado com os mesmos leads. Sabe qual é o problema, gente? Você investe uma grana, coloca lá 10, 15, 20 mil leads, aí você faz 5 dias de live. Terminou aquela semana, você abre o carrinho, você fecha e sabe o que é que você faz com aqueles leads depois? Conta aí para mim. O que é que você está fazendo com os leads que participaram da semana XYZ e não compraram? O que é que você faz com ele, gente? Nada, né? Não, que era isso, né, Paola? Não dá nem para ler o que a Paola falou. Dá nem para ler. Dá nem para ler. Se a pessoa não comprar no vídeo 1, ela é levada para qual destino? Fica esperando o próximo vídeo ou tem alguma ação? Então, terminou o vídeo 1, você já vai liberar o outro na sequência. O ideal, o ideal aqui, gente, o ideal é que você grave os três de uma vez. você já pegue o slide lá ou a palavra que você vai fazer, grave a parte 1, grave a parte 2, grave a parte 3. Porque aí, o que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Se vocês olharem, foi o que eu fiz esses dias, ó. Eu liberei a parte 1 ao texto e depois eu já liberei a parte 2, que foi o empilhamento. ó, empilhamento de ofertas. Eu já liberei a parte 2. Eu liberei a parte 1, depois eu liberei a parte 2. Aqui, ó, a 1 e a 2 e eu já levei para a oferta, para a mentoria. Então, o ideal, o mais fácil, é que você já deixe tudo pronto e já comece a comprar tráfego para a galera entrar. Mas, quando você tem lista, você pode fazer cadenciado. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. O ruim é você fazer cadenciado com o lead frio. O lead frio não vai esperar. A tua lista espera. O lead frio não. Quando eu falo que ele não vai esperar, você vai perder muita audiência nesse processo. Eu vou deixar aqui aberto, porque já já eu vou mostrar para vocês uma sequência de campanhas. Cerca de 100 punis que eu executei vendendo produtos diferentes. Eu vou explicar essa lógica para vocês. Mas vamos lá. Ficou claro, gente? Nesse primeiro momento, a pessoa entrou na tua lista com o mini treinamento. Beleza? A pessoa entrou na tua lista com o mini treinamento. Tudo certo? Está tudo gravado, tudo pronto. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Qual é o propósito dessa primeira campanha? Criar autoridade, criar credibilidade, criar desejo pelo produto de uma maneira rápida, automática, permitir que as pessoas possam comprar. Beleza, gente? Mini treinamento. Primeira campanha, primeira variação. Deu para entender? Deu para pegar a lógica? Ao invés de ficar fazendo lança... Ah, Natanael, mas eu posso continuar fazendo lançamentos? Pode. Mas ao invés de fazer para público frio, faça para o seu lead que já participou de duas, três campanhas. Aí você pode fazer uma semana especial. Porque o lead já é seu. As pessoas já estão ali com você. O problema é, vai atrás de um público totalmente desconhecido para fazer uma ação ao vivo que exige o máximo de atenção daquela pessoa. não sugiro que você faça isso. Tá bom? Beleza? Deu para pegar? Vamos lá. Segunda campanha, aula ao vivo. Nesse caso aqui, gente, você pode pegar esses leads aqui que passaram e você pode convidar para a aula ao vivo por meio de treinamento. Tá? Você pode fazer isso. Aí vamos lá para a terceira campanha. campanha 3. A campanha 3 é o que eu chamo do super PDF. Gente, o que é o super PDF? Se vocês lembrarem aqui que eu fiz, plano de sete dias. Aqui, eu fiz isso aqui liberando até na Eduza. Isso aqui é um PDF gratuito que a pessoa coloca o nome, e-mail, telefone e ela recebe esse PDF. Quantos aqui viram esse PDF? Alguém lembra de ter visto esse PDF aqui? De ter baixado esse PDF nos últimos dias? Provavelmente, vocês viram esse anúncio. Provavelmente. Ó, eu já li todo, eu baixei, eu baixei, eu li, eu li. O que que tem no final desse PDF? Vocês lembram? O que que tem no final desse PDF? Vocês lembram o que tem no final do PDF? Um CTA. Para onde? Para conversar com a equipe. E aí lá, vende a mentoria. Então, o super PDF, ele é uma carta de vendas no formato conteúdo. conteúdo. É conteúdo, 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 vira a chavinha para fazer uma oferta. Só que, o que que é legal? Alguém perguntou aqui já, eu ia falar mais para frente, mas já que perguntou, eu já vou falar. Nathanael, eu posso fazer uma aula ao vivo primeiro, depois o meu treinamento, depois o PDF? Meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Desde que você tenha a consciência que é o empilhamento de ofertas. O que você não pode fazer é deixar o lead parado. Água parada dá dengue. Lead parado, prejuízo. Não deixa o lead parado, cara. Não deixa. Porque você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade, você está perdendo relevância, você está perdendo um monte de coisa. Só que o problema é a pessoa, ela só sabe fazer a mesma coisa. Ah, não, eu vou começar tudo do zero. Meu, é desgastante, gente. O lead está lá parado. Agora, gente, eu consegui milhares de leads ultra aquecidos com esse PDF. Agora, o que foi que eu fiz? Eu sentei, escrevi um PDF e eu mandei para a minha lista. Agora, a quantidade de leads novos que eu gerei, a quantidade de leads novos que eu gerei com esse PDF novo é absurdo. Eu lotei vários grupos no WhatsApp com esse PDF, só que eu atraí a pessoa e imediatamente eu vendi. Você baixou o PDF no domingo, no domingo você viu a oferta. Você baixou o PDF na segunda, na segunda você viu a oferta. Eu não perdi. Todo mundo que baixou o material viu a minha oferta. Agora, parem e pensem. Quantas pessoas entraram no teu grupo do WhatsApp, aí você ficou fazendo aquecimento, tá chegando o dia do da live, hein? tá chegando. E o cara vai embora. A pessoa entrou no teu grupo de WhatsApp interessada em assistir uma aula e você no aquecimento pra aula já começou a perder pessoas. Por quê? Porque a pessoa falou, cadê a aula? Eu prefiro que a pessoa saia depois que eu faço a oferta, porque eu fiz a oferta, ela viu a oferta e ela foi embora. Beleza. Agora, a pessoa ia embora do meu grupo do WhatsApp sem que eu tenha feito uma oferta pra ela, um convite, não me permita que isso aconteça. Tá? Beleza. Então, aqui, ó, super PDF. O super PDF é uma estratégia onde você tem uma carta de vendas que você vai lá e oferece pra aquele público de uma maneira imediata. Vamos lá pra campanha número 4. Essa campanha número 4, eu gosto muito de fazer também de tempos em tempos. É a campanha da super pesquisa. Como que funciona? Quantos de vocês já mandaram pesquisa pra lista de vocês? Gente, preciso da sua ajuda. Me ajuda a te ajudar. Responde aqui essas perguntas. Alguém já fez isso? Alguém já mandou pesquisa pra lista? Pra que as pessoas respondessem ali o que elas precisam, tudo mais, etc. Aí eu te pergunto, quantas vendas você faz imediatamente depois que a pessoa preenche a pesquisa? Aí você fala, como assim, Nathanael? Ganhar dinheiro com pesquisa? É. É assim que os americanos fazem. É esse modelo que eu aprendi. Vou te explicar como é que é. Funciona assim, você vai enviar um Google, pode ser um Google Forms da vida. Até o Google Forms permite isso. Quando a pessoa termina, você pode mandar uma mensagem de agradecimento. E nessa mensagem de agradecimento, você pode colocar um link pra pessoa. Você pode pegar aqueles leads que no SurveyMonkey dá pra fazer um negócio mais sofisticado, porque você pode colocar um vídeo. Então a pessoa colocou o e-mail ou terminou a pesquisa e aí você terminou, você fala, olá, em primeiro lugar quero dizer obrigado por você ter preenchido a pesquisa. Essa pesquisa vai me ajudar a criar um material exclusivo pra você. E como uma forma de dizer muito obrigado, eu liberei uma oferta super especial pra você. Nessa oferta, aí você pode fazer o pitch. Então, o que você pode colocar aqui? Algumas pessoas colocam 90% off em desconto. Alguns vão colocar 50% off. Alguns vão liberar um webinar gratuito e aí esse webinar gratuito tem um pitch de vendas, obviamente. Obrigado por você ter preenchido a pesquisa. Como uma forma de obrigado, liberei um webinar aqui pra você. Você assiste e lá tem um pitch. Mas esse aqui da oferta é o que eu mais gosto. Uma campanha que eu usava muito, hoje eu não uso tanto, um real, 30 dias, portal de membros. Cara, a taxa de conversão era mais de 50%. A cada 100 pessoas que preenchiam a pesquisa, 55, 58, pagavam um real pra experimentar 30 dias o portal de membros. E aí depois eu buscava fazer ali uma retenção. Então, qual que é o objetivo? A pessoa preencheu o formulário, obrigado, esse conteúdo vai me ajudar a criar algo exclusivo pra você. E como uma forma de dizer obrigado, tá aqui uma oferta especial que eu liberei pra você. E aí você libera a oferta especial. Então, essa campanha, ela quebra o padrão, ela dá um reset de atenção. Porque quem vai imaginar que no final de uma pesquisa vai ter uma oferta. Não é algo que a pessoa espera. Só que aquela pessoa que ela se dispõe a responder um formulário que você está perguntando, essa pessoa já considera que você é alguém que pode ajudar. Por isso que ela está ali colocando os bastidores dela. É o momento também pra que você possa fazer uma oferta. Agora, vamos imaginar o seguinte. Você tem lá o teu lead que está entrando pelo meu treinamento. A pessoa passou pelo meu treinamento, não comprou. Você pode convidar pra uma aula ao vivo. Ela passou pela aula ao vivo, não comprou. Você pode mandar um super PDF. Bum! Ela comprou. Geralmente, tickets de quatro, cinco mil reais, você precisa em torno de três campanhas em média pra converter. Três campanhas em média. Três boas campanhas, né? O que dá mais ou menos vinte e um dias se você fizer uma campanha por semana. O problema é que as pessoas passam noventa dias pra vender um produto de dois mil reais. Então, a ideia é esse empilhamento de ofertas, ele não deixa o teu lead parado. Ele vai convertendo. Só que isso aqui, gente, é pra vender o mesmo produto. Você pode fazer isso aqui pra tentar vender três, quatro, cinco vezes o mesmo produto. Aí vão surgir as dúvidas agora de vocês. eu posso mudar o produto? Eu posso repetir a mesma campanha? Eu posso fazer X? Claro que você pode. Agora você vai começar a planejar nesse sentido. Por exemplo, nos últimos três meses eu fiz muitas aulas ao vivo. Então, a pessoa entrava na minha lista e eu convidava pra aula ao vivo. Não comprou, convidava pra outra aula ao vivo. Não comprou, convidava pra outra aula ao vivo. Eu fui empilhando uma série de aulas ao vivo. E aí eu posso quebrar o padrão. Ah, aula ao vivo vou convidar agora pra uma série de lições. Agora vou convidar pra um PDF. Agora vou fazer isso. Você pode ficar alternando. Só que você tem que ter o controle da situação. Você pode, por exemplo, ter a tua campanha oficial e ter as campanhas complementares. No meu caso, essa aula ao vivo aqui é a que tem a maior conversão. Eu tenho uma altíssima taxa de conversão em aulas ao vivo sim. Porém, quando essa aula termina, que é algo que eu faço manualmente, eu vou trabalhar as gravações dessas aulas. Só que o que que eu percebi? Ao invés de pegar a minha aula que foi feita ao vivo, que vendeu muito bem e ficar comprando tráfego pra uma aula gravada que nem sempre tem o mesmo nível de conversão, eu comecei a criar novas ações. Eu comecei a criar novas campanhas. E eu posso adicionar novos produtos. E esse que eu quero mostrar pra vocês também. Mas vamos lá, tem mais campanhas aqui pra mostrar pra vocês. Tem uma campanha que eu chamo da super palestra. Como que é a super palestra? A super palestra é uma aula gravada de mais ou menos uma hora, só que o propósito dessa palestra é entregar algo muito detalhado, como se fosse um tutorial, um checklist, um passo a passo, alguma coisa que as pessoas elas têm uma experiência de imersão mesmo, sabe? De workshop, algo mais detalhado. porque o que acontece aqui é o seguinte, geralmente existe aquele público que ele quer exemplos, ele quer entender um pouco mais do que você ensina, ele quer ver um case, ele quer ver uma história detalhada, ele quer ter vários estímulos pra entender melhor aquilo que você faz. Então a palestra, como você não vai interromper pra ficar respondendo ninguém, como você não tem interrupção de vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, como você não é um PDF que é texto, aqui você pode usar vários estímulos diferentes. Então você pode começar a palestra você aparecendo no vídeo, depois você pode colocar um vídeo de depoimento, depois você pode colocar um slide, depois você pode colocar um mapa mental, você pode ler um outro depoimento, você pode arquitetar, estruturar essa bela apresentação de uma hora. Você tem ali cada um dos momentos bem estruturados, não é um formato de carteira de vendas, é um formato que tem a maior parte em conteúdo, mas você consegue fazer isso de uma maneira bem estruturada, bem organizada. Você desenhou aquilo para que seja uma experiência relevante para aquela pessoa. E tem cheiro de palestra, tem caro de palestra, a pessoa está assistindo aquela aula e falando assim, caramba, que conteúdo interessante, nossa, que legal. A pessoa vai fazer anotações, ela vai acompanhar, ela vai entender, talvez ela assista em mais de um dia, comece a assistir, depois ela continue, mas o ponto é, essa pessoa, ela coloca o e-mail, ela coloca ali o primeiro e-mail, para liberar aquela palestra. O grande segredo dessas campanhas, gente, está no ato de opt-in, ou seja, eu quero essa palestra. A pessoa colocou o e-mail, você separa aquele lead e fala, essa pessoa se interessou por isso, roda essa campanha para ela. Aí, essa pessoa não comprou, você convida ela para uma outra ação. Então, a pessoa sempre estará participando de várias ações. Eu vou dar um exemplo, alguns de vocês, quando vocês clicam no e-mail que eu mando, eu marco com uma tag, clicou no e-mail. Então, a partir daquele e-mail que você clicou, você vai receber mais três, porque você clicou. Se você não clicar, eu posso te mandar uma outra campanha, porque você não clicou. Então, quando eu vou mandar e-mail, eu mando e-mail para a galera que está clicando em tudo, que está se cadastrando em tudo, é uma conversa específica. E quando eu vou mandar o segundo e-mail, é só para aquela galera que não está abrindo nada, porque eu vou tentar trazer essa galera para o grupo de abridores. Então, eu separo esses dois grupos. Esse aqui não está abrindo. Esse aqui está abrindo muito. Então, eu vou conversar primeiro com esse. E, gente, é uma coisa insana. É uma coisa insana. Você vê, às vezes, vou dar um número aqui. Duas mil pessoas numa lista, aí você tem trezentos e poucos cliques. Aí você tem outra lista, trinta mil links, você tem oitenta cliques. De duas mil pessoas numa lista, você tem trezentos cliques. E de trinta mil pessoas, você tem oitenta cliques. Por quê? As pessoas estão interagindo e engajando de maneira diferente. Só que essa pessoa que está aqui nos meus dois mil leads, ela está muito mais suscetiva a uma conversa mais próxima. Se você entrar na minha lista e você não abrir os meus e-mails, na verdade, se você abrir e não clicar, porque eu considero muito mais o ato do clique do que eu abrir. Se você ficar abrindo os meus e-mails e não clicar, você vai receber uma pancada de e-mails até você clicar. E se você não clicar, você vai continuar recebendo e-mail até você sair da lista. Então, existem duas experiências, a de quem clica e a de quem não clica, a de quem se cadastra e a de quem não se cadastra. Alguns e-mails podem ser até parecidos, mas enviados em momentos diferentes. E, cara, essa logística, essa inteligência de gerar gestão dos leads foi aquilo que eu vejo nos Estados Unidos como a matéria mais importante de todas. Que no Brasil, a galera não liga para isso. Ah, não, manda lá no grupo do WhatsApp. Ah, no teu grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp é bom para dar um aviso, tudo mais, etc. Mas, se você tem um lead que abre um e-mail, que se cadastra, que faz alguma coisa, a gestão é muito mais inteligente. E, às vezes, se vocês fizerem uma simples marcação, eu quero separar somente o lead que participou da campanha 1, da campanha 2, da campanha 3 e da campanha 4. Você pode mandar para ele a campanha 6, que é a da negociação. É a campanha para convite para uma conversa. Eu gosto desse nome, convite para uma conversa. Gente, o que é o convite para uma conversa? É você pegar o teu lead que já foi tagueado mais de 3 vezes e você manda o e-mail para ele assim, ó, vamos começar? A cópia é base no meio do seguinte, olha, eu vi que você tem me acompanhado, você já participou de várias palestras, você tem esse cara achado. Você quer conversar com a equipe para tirar as dúvidas? Aí você manda o e-mail, aí começa a chegar a mensagem no WhatsApp, oi, eu quero conversar, oi, eu quero conversar, oi, eu quero conversar, oi, eu quero conversar, oi, eu quero conversar. E isso só é possível com empilhamento de ofertas. Você vai encaixando uma campanha atrás da outra, uma campanha atrás da outra, uma campanha atrás da outra. Só que essas campanhas são muito enxutas, essas campanhas são simples de serem executadas e é isso que vai permitir com que você tenha resultados. Gente, tá tranquilo até aqui? Tá dando para acompanhar até aqui? Ó, a abertura do e-mail é muito baixa, gente, depende de como esse lead foi gerado, depende de como essa lista é feita a gestão, depende. Agora, eu não vou te pedir, Karen, para ficar brigando com o teu e-mail marketing agora. Eu vou falar para você ter caixa. Se hoje, para você, funciona melhor postar no Instagram, levar a pessoa para o Zoom e vender, beleza, vamos começar. Agora, você não explorar a tua lista de e-mails, eu uso muito as mídias sociais, eu uso muito o grupo do WhatsApp também, eu uso tudo, mas o e-mail é o que pega uma pessoa, que ela coloca o e-mail dela e ela tem uma automação. Gente, eu tenho automações que tem 70% de abertura. Por quê? Porque é a pessoa que acabou de clicar e eu já mando algo para ela. Você pode fazer um opt-in pelo clique. Se a pessoa clicar, tem uma sequência completa para ela. E, gente, eu vou falar uma coisa para você, a ação gera reação. A pessoa está aqui no computador, ela acabou de abrir o teu e-mail, se ela clicou e ela recebeu um outro e-mail daqui a meia hora, uma hora, as chances que essa pessoa abra são bem maiores, porque essa pessoa tomou uma ação. O problema é que vocês ficam mandando e-mails e vocês nem olham o que acontece depois. Cara, se a pessoa mandou e-mail e ela clicou, se você mandou e-mail e a pessoa clicou, existiu algum interesse. Aquela pessoa, ela merece que você continue conversando com ela. Se a pessoa se cadastrou para participar da tua aula ao vivo no Zoom e ela não comprou, ela merece uma segunda chance, ela merece que você tente falar com ela mais uma vez. Talvez, para alguns de vocês, vocês estão vendendo menos porque vocês só tentam vender ao vivo. Alguns de vocês vendem menos porque só tentam vender na gravação. Vocês têm que diversificar para descobrir quais as campanhas vão funcionar melhor para vocês. E uma vez que você descobre, você pode escalar. e foi isso que eu descobri. Eu cometi dois erros. O primeiro erro, eu passei muito tempo vendendo o mesmo produto. E esse que eu quero explicar para vocês. Então vamos lá. Modelos, tá? Modelos e fases. A minha primeira fase, fase número um, eu tinha uma XPatch em vendas online. E no XPatch em vendas online, eu tentava vender com campanha de aula ao vivo, mini treinamento, PDF, pesquisa, tudo. Tudo que você possa imaginar. Várias e várias campanhas. Então eu ia trabalhando com uma campanha atrás da outra. Então todas as vezes que eu executava essa campanha, todas as vezes que eu pensava em vender XPatch online, eu ia trabalhar nessas campanhas. Só o que acontece? Aqui eu comecei a mudar as abordagens. Eu comecei a criar abordagens diferentes. Então eu vendia falando a mesma coisa, ao vivo, mini treinamento, PDF, pesquisa. E eu comecei a mudar as abordagens. No começo, eu falava assim, por exemplo, como fechar contratos de R$1.500. Depois eu falava sobre como montar uma agência enxuta. Eu ia mudando as abordagens. Então eu ia mudando as campanhas e mudando as abordagens. Então eu tinha um tema para aula ao vivo, eu tinha um tema para o meu treinamento, eu tinha um tema para os PDFs, eu rodava as pesquisas e eu mudava as abordagens. Foi assim que eu fiz mais de 1.100 vendas de um ticket de R$5,000 em média. Então isso aqui funciona, tá? Isso aqui funciona muito bem. Agora, você concorda comigo que eu fiquei monotemático? Eu só vendia isso aqui e eu só falava disso aqui e eu só oferecia produtos para essa galera e era só isso. Beleza. só que na minha fase número 2, o que eu comecei a fazer? Além do Expert Inventos Online, que eu já tinha, então pega isso aqui, pega isso aqui, eu comecei a vender o clube dos produtores digitais, eu comecei a vender outros assuntos, eu comecei a vender outros temas e eu fui aplicando a mesma estratégia, eu fui criando novas fontes de lucro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes no teu negócio você não consegue, por exemplo, gerar seis dígitos por mês por dois motivos, ou porque você faz poucas campanhas, ou porque você alterna pouco entre as campanhas, ou porque as suas abordagens não estão boas o suficiente. Então, às vezes, muitos de vocês falaram aqui, Nathanael, eu tenho um produto de mil reais e como que você vende? Ah, eu tenho um anúncio levando para a página de venda para a oferta direta, o que mais? Não, eu só faço isso. Vamos lá, vai, conta para mim aí, como é que você vende hoje? Qual que é a tua estratégia de venda hoje? Dá para dar esses exemplos aqui também. Como que você vende hoje? Ó, você vende hoje, você tem um resultado hoje. Você tem um produto, você tem uma estratégia, você tem um público, você tem uma rotina. Você tem esse resultado que você tem hoje. Então, alguns de vocês hoje estão na casa dos 10 mil, alguns de vocês hoje estão na casa dos 50, alguns de vocês aqui já estão na casa dos 100, eu não sei qual que é o teu resultado hoje, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, hoje você tem um resultado por conta de uma rotina que você tem, por conta de um produto que você tem, por conta de campanhas abordadas que você trabalha. O que eu estou propondo para vocês é muito simples. cara, se você trabalhar, vamos lá, o que você precisa é um tripé, se você começar a ter novas campanhas, quando eu falo novas campanhas eu falo de novos formatos, você dominar novos formatos de campanhas, se você tem novas abordagens, falar a mesma coisa de maneira diferente, a tua copy, e se você aumenta o teu mix de produtos, cara, a audiência que você tem hoje, você vai conseguir converter muito mais. Faz sentido, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar a lógica do processo? E no começo, até parece que eu estou falando de um negócio assim, nossa, isso vai dar muito mais trabalho. Não vai. Porque você vai parar de produzir conteúdo de maneira inútil. Você vai parar de preparar campanhas para daqui a dois meses é tudo baseado em uma única semana. Em uma única semana. Vocês estão entendendo, gente? Em uma única semana. Porque um modelo de rotina, e é isso que eu falo para planejar um ano, se você pegar aqui os sete dias, é você pegar o seguinte, qualquer uma agora. Hoje é terça-feira, tá? Vamos imaginar que hoje fosse segunda-feira? Vamos imaginar que hoje é segunda-feira e você vai começar na próxima segunda-feira, tá? O que eu quero que você planeje? Você vai planejar o seguinte, campanha da semana. Qual vai ser a campanha da semana? Aí você vai definir, Nathanael. Essa semana eu vou fazer um webinar ao vivo, no Zoom. Beleza? Ok. Então, qual vai ser o cronograma da semana? Qual é o dia que você vai fazer a reunião ao vivo? Nathanael, eu vou fazer na quarta-feira. Tá bom. Então, ficou definido que você vai fazer uma reunião no Zoom e você vai fazer isso na quarta-feira. Beleza. Ok. Qual o produto da semana? O que você vai vender essa semana? Nathanael, eu vou vender minha mentoria. Qual que é o ticket da mentoria? 1K. Beleza. Qual que é a oferta da semana? Quem comprar essa semana vai levar o quê de bônus? O que essa pessoa vai levar de bônus? Ah, se ela comprar, ela vai ganhar esse bônus. Se ela comprar, ela vai ganhar esse aqui. Ela vai ganhar esse aqui. Ok. Qual que é o argumento da semana? Que linha você vai trabalhar nessa semana? Qual o approach que você vai fazer? Qual o tipo de argumentação que você vai fazer? Qual a big idea que você vai trabalhar nessa semana? Ah, vou trabalhar com essa argumentação aqui, eu vou usar esse nicho, eu vou usar essa promessa, eu vou usar isso aqui. Beleza. Aí você vai para o próximo. Qual vai ser a estratégia de atração da semana? Você já tem lista de e-mails? Tem, vai mandar e-mail para a lista. Beleza. Aí você vai pensar o seguinte, não, eu vou usar o Instagram, eu vou usar o meu grupo do WhatsApp para promover, eu vou gravar alguns vídeos no YouTube para convidar as pessoas, eu tenho aqui a minha lista de e-mails, tem poucos vídeos, mas eu tenho um link, você vai listar qual ou quais serão os canais que você vai convidar as pessoas para ir para essa aula, para participar dessa aula. E aí você então parte para a execução. Então você sabe que essa semana você vai fazer uma aula ao vivo, vai ser na quarta-feira, você vai vender um produto de 1K, você vai oferecer esse bônus, você vai usar esse argumento, você vai usar Instagram, WhatsApp, YouTube, lista de e-mails para você executar. E aí vem a parte da implementação, que é, ok, quantos posts você vai fazer por dia para convidar para essa aula? Ah, eu vou fazer aqui dois posts, um eu vou usar o modelo carrossel, outro eu vou fazer aqui um post de vídeo, beleza. Aí você pode ir planejando cada uma dessas ações e depois você vai ver o resultado, porque vai chegar o momento que você vai falar o seguinte, cara, eu fiz o resultado, eu fiz na segunda, na terça e na quarta, foram três dias de convite, eu fiz dois posts por dia, eu fiz um total de seis posts e do Instagram eu levava a pessoa para ir para o Zoom, então a métrica ali era o WhatsApp, levar a pessoa para ir para o WhatsApp e ir lá para o Zoom. Ó, com seis posts eu consegui colocar cinquenta pessoas no grupo do WhatsApp. Aí, eu enviei seis e-mails para a minha lista durante esses dias e eu levei todo mundo também para entrar no grupo do WhatsApp. Eu consegui aqui mais cinquenta pessoas com a minha lista de e-mails. aí no YouTube o vídeo que eu gravei foi orgânico, eu consegui mais doze pessoas. Aí você vai juntando isso. Você convidou para o Zoom e na hora do Zoom vamos imaginar que de cento e doze pessoas, cento e vinte pessoas, quarenta e cinco pessoas apareceram. Você rodou tua aula, você rodou teu pitch, você fez tua aperta e você tem o resultado final. Nathanael, das quarenta e cinco pessoas que estavam lá, eu consegui gerar quatro vendas. Beleza, você gerou quatro mil reais aqui. Colocando números bem simples para que todo mundo consiga entender. Aí agora, o que a maioria faz aqui? Tem que começar tudo de novo. Não, você não precisa começar tudo de novo. Você tem aqui essas pessoas que se cadastraram, você tem agora duas audiências. Você tem audiência que já está no teu grupo do WhatsApp e você tem audiência que você não conseguiu levar para o seu grupo do WhatsApp. Então, o que você vai fazer agora? Você vai para a semana dois. Na semana dois, agora, você pode pegar a galera do WhatsApp e ter uma conversa mais direta com eles. Você pode mandar um áudio, você pode mandar um material, você pode convidar para uma aula ao vivo, você pode conversar só com essa audiência que é um público mais quente, que já entrou no teu grupo do WhatsApp e que já viu a tua oferta. E você pode ter uma rotina agora só para criar um novo grupo ou para convidar pessoas para uma nova experiência. Obviamente, você pode misturar. Você pode convidar todo mundo de novo e levar para uma nova campanha, mas agora você tem a decisão. Você pode decidir, você pode definir, porque você tem uma pessoa que, você vai tratar do mesmo jeito uma pessoa que viu teu post, entrou no WhatsApp, assistiu tua aula ao vivo, te fez perguntas e não comprou com uma pessoa que sequer entrou no teu grupo do WhatsApp? É claro que não. Você tem leads em níveis diferentes. Então, agora você pode mandar mais mensagens naquele grupo do WhatsApp, porque aquelas pessoas já viram o conteúdo. Você pode falar naquele grupo, olha, quem tiver dúvida sobre a mentoria, vem falar comigo. você pode liberar um PDF dentro do WhatsApp, você pode começar a gerenciar um pouco mais aquela galera, pode fazer um movimento mais forte. Então, é essa mentalidade de empilhamento de ofertas que eu quero que vocês entendam. Porque o problema é, muitas vezes, vocês pegam todos os leads e colocam todos eles para participar da mesma experiência ao mesmo tempo. E não. Você pode pegar pessoas que entraram por uma determinada aula, levar para uma oferta, você pode brincar com essas ofertas. e aí você pode ter múltiplas fontes de lucro. Mesmo que seja vendendo o mesmo produto da tua emprego. Não tem problema. O ponto é, você não pode tratar uma pessoa que toda vez se cadastra e nunca aparece com aquela pessoa que está ali na aula com você. Estão pegando a lógica, gente? Está dando para entender? Nossa, planejamento aqui ficou legal, hein? Porque isso é rotina, gente. O problema é que alguns de vocês têm essa rotina aqui, dois posts carrozel por dia, três stories, dá bom dia, dá boa tarde, mandar e-mail para quê? Aquecer. Para de aquecer e começa a faturar. Para de aquecer e começa a lucrar para a tua empresa, começa a ter resultado de verdade. Sério. Semana passada, qual foi a campanha que vocês fizeram? Para a galera que quer mais experiente, você não parou para pensar que ao invés de ficar tentando fazer esse número que você faz a cada 90 dias, você pode começar a ter um resultado por dia? que é aquilo que eu falo, gente, é o plano 3.333 reais por dia. Cara, daqui a pouco, daqui a pouco, tu vai ter uma campanha que gera 500 reais por dia, você vai ter uma campanha que gera mil, daqui a pouco você chega nesses 3K por dia e 3K por dia você vai chegar nos 100K mês, cara. Você vai chegar nos 100K por mês. É muito mais fácil você ir construindo um negócio que vai tendo vida, que vai construindo, que vai avançando e aí você tem um resultado. Agora, deixa eu te mostrar aqui exemplos práticos. Exemplos práticos para vocês entenderem como é esse planejamento. Eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma campanha para mostrar para vocês. Eu vou pegar do engajamento invisível, vai. engajamento invisível, que são 4 etapas só. Uma página de captura, duas lições e uma página de vendas. Então, por exemplo, eu já tenho essa campanha pronta, já tenho essa campanha pronta. Isso aqui, gente, vale para produto digital, vale para produto físico, vale para vender serviço. Para vender serviço é a melhor coisa porque isso aqui gera pedidos de orçamento, pedidos de negociação o tempo todo, gera reuniões para você. Então, vamos lá. Vamos tentar pegar esse planejamento aqui. Isso aqui é uma página de captura. O poder do engajamento invisível. Como vender todos os dias usando Instagram sem precisar de milhões de seguidores. Série inédita explica o passo a passo de como transformar o seu Instagram em um gerador diário de vendas. Lucro e audiência para a sua empresa. Clique aqui para liberar a lição 1. Gente, vamos imaginar que eu tenho isso aqui pronto. Eu tenho isso aqui pronto. O que eu posso fazer com isso aqui agora? eu posso pegar exemplo. Eu posso pegar essa página de captura que já está pronta e eu posso postar agora no meu Instagram. Eu posso criar anúncio para essa página. Eu posso mandar para a minha audiência. Eu posso fazer movimentos com isso aqui. Só que isso aqui já está pronto, gente. Já está tudo pronto. Ó, a pessoa colocou o e-mail. Ela vai para onde? Imediatamente. Ela vem para cá, ó. Funil já está pronto. Parte 1. Cara leitor, o que eu vou te apresentar agora? Eu vou lá explicando. Eu vou mostrando um exemplo. Ó, vou mostrando um exemplo. Coloco um elemento de prova, mostrando os bastidores. Vou mostrando, vou mostrando, vou mostrando. Ela leu tudo. Leu, leu, leu. Beleza. Aí ela pode receber o e-mail com a lição 2. Recebeu a lição 2? Ó, recebeu a lição 2. Leu a lição 2? E agora, eu levo essa pessoa para a página de vendas. A pessoa chega na página de vendas e ela vai para a mentoria. Ou seja, se eu mandar essa página de captura hoje para a minha audiência, eu não vou esperar, gente. É óbvio. Presta atenção no que eu vou explicar agora. Presta atenção. Se eu mandar isso aqui para a minha audiência, eu não vou esperar que naturalmente a pessoa leia e fala Uau, vou comprar. Não. Mas, eu preparei essa pessoa para uma compra. A pessoa está aqui. Ah, deixa eu ver isso aqui, vai. Deixa eu ver isso aqui. Aí ela clica. Aí ela começa a ler. Nossa, legal. Caramba, faz sentido. Poxa, bacana. Realmente gostei. Nossa, bacana. Ela leu? ela pode chegar e ficar interessada. Só que eu posso pegar 3 mil pessoas que colocaram o e-mail aqui e eu posso convidar somente essas 3 mil pessoas para uma aula ao vivo, para vender esse programa. mas primeiro eu atraio. Gente, o custo por lead em uma lição é baixo. Só que eu atraio a pessoa por um lead mais controlado, ela passa por uma experiência comigo, eu vou lá e vendo para ela de novo. Vamos lá, gente. Por que que hoje eu estou com um bom número de pessoas aqui? Bem maior do que as médias que eu tive ali há duas semanas, por exemplo. Quantos de vocês, vou pedir que vocês coloquem de novo, quantos de vocês baixaram esse e-book aqui? Ou baixaram algum PDF que eu mandei nos últimos dias? Coloca eu aí, só para ter uma noção. Quantos de vocês baixaram? E quantos de vocês leram de verdade? Nathanael, eu li. Se você não leu, não tem problema. Eu só quero saber se você leu. Quantos de vocês leram de verdade esse material? Vocês realmente, poxa Nathanael, eu parei, eu dei uma lida, fez sentido, eu realmente entendi. Cara, foi show de bola. Eu li, eu li, a maioria leu. Eu baixei e li. Então, gente, vocês concordam comigo que esse PDF, ele te preparou para esse momento que nós estamos agora? Você concorda que esse PDF, ele foi um ponto a mais de conexão que nós tivemos? Talvez, a leitura que você fez desse PDF, você tenha aprendido mais comigo do que numa última aula que você não conseguiu prestar tanta atenção. Você não conseguiu prestar tanta atenção, assim, mas lá o PDF, você leu, final de semana, você parou e foi ler, foi ver, foi dar uma olhada e falou, cara, que legal, mas alguns de vocês, gente, tem a ideia de posse. O que é a ideia de posse? Nathanael, ó, o PDF está aqui comigo, viu? Ó, o PDF está aqui comigo, viu? Depois eu vou ler, mas o Nathanael me deu um PDF. Eu tenho um PDF, Nathanael, está comigo, depois eu dou uma lida. Já deu uma ideia de posse, já deu uma ideia de troca, já tem uma reciprocidade. e aí eu consigo colocar mais pessoas na minha aula ao vivo e aí eu posso fazer a minha proposta e aí eu posso fazer a minha oferta. Então, gente, o que que eu quero deixar muito bem alinhado com vocês? Vocês têm alguns caminhos que vocês podem seguir. O primeiro caminho, tem algumas variações, são seis campanhas que eu mostrei para vocês. A variação dessas campanhas, que aí completa as 12, é quando você pode deixar isso ou ao vivo ou gravado. Então, por exemplo, você pode fazer o meu treinamento ao vivo. Ó, gente, amanhã vai ter um treinamento às 14 horas, aí você entrega o primeiro vídeo ao vivo. Gente, amanhã, 14 horas, a gente de novo, viu? Ao vivo. Gente, amanhã, 14 horas, a gente fecha ao vivo. Você pode fazer três dias ao vivo. Tem variações que você pode fazer dessas seis campanhas, que dá um total de 12 campanhas. Que aí você pode fazer, por exemplo, uma campanha por mês, que dá um ano de campanha. Dá um ano de campanha. Você começa a fazer esse processo. O que eu quero que vocês entendam é, alguns de vocês, nesse momento, não vão fazer três, quatro campanhas. Vocês vão precisar aprender a primeira campanha. Talvez, pra você, o mini treinamento seja a campanha perfeita. Você vai gravar três vídeos e um vídeo de vendas, e você vai ficar fazendo post no Instagram, fazendo anúncios e colocando pessoas pra passarem por essa experiência. quem comprou, beleza. Quem não comprou, você pode fazer um novo mini treinamento. Você pode fazer um mini treinamento por semana. Eu tô te pedindo 60 minutos de conteúdo por semana. Três aulas de 20 minutos por semana. Você consegue fazer isso? É viável pra você? Três conteúdos por semana. Mas eu tô falando de um bom conteúdo. Um conteúdo. Um conteúdo que quem assista fala assim, ó. Hoje tá aí. Uau, hein? Gostei. Então, se é viável pra você fazer um intermédio por semana, essa pode ser uma campanha pra você. Agora, o que a gente tem que tentar entender? Será que é o melhor momento pro teu negócio? Será que é o melhor momento pra tua audiência? Tem algumas análises que a gente precisa fazer. Mas o primeiro ponto é que seja viável pra você. Então, às vezes, pra alguns de vocês, vocês vão fazer o seguinte, ó. ó, calendário, tá? Vamos pegar o calendário? Vamos pegar 30 dias? Você vai pegar a primeira semana e você pode executar uma determinada campanha. A segunda semana você pode executar uma determinada campanha. A terceira semana e a quarta semana. Você vai organizar a tua semana assim, ó. Nathanael, primeira semana eu vou executar essa campanha. Depois dessa, depois dessa, depois dessa. Só que você precisa de um gerador de leads pra você. Você precisa de alguma coisa que coloque pessoas novas. Senão, como é que você vai ficar fazendo várias campanhas pra pessoas que não estão entrando no list? Então, existem campanhas que geram leads com mais facilidade. O mini treinamento, por exemplo, é um excelente gerador de leads. O mini treinamento não é o melhor em termos de conversão. Ou seja, vão entrar ali duas mil pessoas. Você não vai esperar, por exemplo, 10% de conversão, 5% de conversão. Em muitos casos, você vai ter ali 1% de conversão, 0,5% de conversão. Mas o mini treinamento, ele prepara muito bem as pessoas para uma compra. O que você precisa? Agora, vamos terminar aqui com o... As metas. 1. Você vai precisar de uma campanha automática que gere leads e vendas diárias. Eu recomendo pra muitos de vocês, por exemplo, o mini treinamento. você vai precisar de uma campanha semanal. Que é essa que toda semana você vai fazer pelo menos um. Pra alguns de vocês, aula ao vivo. Pra alguns de vocês, o próprio mini treinamento. O mini treinamento, ele dá muita autoridade. Porque querendo ou não, você tá chamando a pessoa pra ter um momento mais intenso ali com você. Tem alguns nichos que funcionam mais. Mais pra frente, se der tempo, eu quero pontuar alguns desses. E 3. você precisa das promoções mensais. Aqui é o momento de escassez e urgência pra um ticket de menor valor. Aqui pode ser um workshop, pode ser um e-book, pode ser um pacote de treinamento. É uma vez por mês você chegar e falar o seguinte, ó, durante as próximas 48 horas, quem comprar esse aqui vai ganhar 1, 2, 3, 4. Você vai lá e faz uma super oferta. Vai lá e faz uma ação de vendas pra aquela pessoa. Se você montar essa rotina aqui com essas 3 campanhas, cara, você nunca mais vai querer saber de outra coisa na sua vida. Nunca mais. Porque você tem o lead entrando todos os dias com lucro, você tem uma rotina semanal pra tua empresa e você tem ofertas promocionais que você faz. Você não vai precisar mudar de rotina. Você vai ficar basicamente tocando nisso aqui. Agora, vai chegar o momento que talvez você precisa mudar o mix de produtos. Cara, a conversão tá caindo. Não é a campanha. Pode ser o produto, pode ser o público. Mas via de regra, você vai falar o seguinte, cara, o resultado tá caindo. deixa eu fazer o seguinte, deixa eu experimentar gravar uma nova aula para um novo produto, bum, volta a vender. E aí você fala, ok. Só que você tem um controle, você tem um controle total das variáveis. Você não vai mais ficar perdido. Em muitos casos, uma campanha automática como essa pode começar a gerar os 5 dígitos automáticos pra tua empresa. As tuas campanhas semanais na composição dela, cara, 25k por semana. 25k por semana pode ser um resultado viável pra você. E aqui pode gerar um pico de faturamento mensal. Tá ali fechando o mês, tá ali nos últimos 2, 3 dias, faz uma super promoção. Ó, quem comprar agora vai ganhar isso. Pá, é agora. Faz um boom ali de vendas pra tua empresa. Agora, vocês precisam de um planejamento pra fazer esse empilhamento de ofertas. Pra que vocês tenham campanhas rodando semanalmente, pra que vocês tenham campanhas automáticas e pra que vocês tenham promoções. Quem aqui vai colocar essa rotina em vigor? Quem vai seguir implementando esse modelo? Levanta a mão aí e fala, eu, a galera que vai executar aí esses bastidores. Sério, sério. Deu pra entender? Deu pra entender? Fala assim, é esse modelo que eu vou seguir. E aí, gente? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a exata proposta da minha mentoria premium individual. Quando eu for fazer uma reunião com você, eu vou te ajudar a definir campanha automática, campanha semanal e as promoções mensais. Eu vou te ajudar a definir um tema, eu vou te ajudar a montar essa campanha. Então, é uma mentoria individual, um a um, onde nós vamos fazer esse desenho pra tua empresa. Cara, no teu caso, você vai vender um entrenamento, você vai fazer assim, você vai fazer essa. Você vai usar essa abordagem, você vai usar essa oferta, você vai usar esse aqui pra promover. Eu vou montar esse plano com você de maneira personalizada. Então, serão 30 dias de mentoria um a um pra montar esse plano. E depois, nós temos aí um encontro em grupo também, pra você tirar as dúvidas sobre essa execução, tirar as dúvidas sobre esse acompanhamento. E terminou esse encontro em grupo, aí você tem de bônus aí a comunidade da Marketing Digital, pra você ficar participando de algumas outras aulas pra continuar tirando dúvidas também, continuar tendo esse suporte, esse acompanhamento. Então, é uma entrega super especial, duas reuniões, eu e você, você e eu, exclusivo, sem mais ninguém. Quatro reuniões nesse grupo seleto, que eu também vou liberar o microfone pelo Zoom pra você falar, pra você perguntar caso você querer tirar alguma dúvida. E depois, você fica ali na comunidade, na comunidade, você também pode mandar mais algumas perguntas, você pode tirar algumas dúvidas sobre a execução. Então, comigo, vai ser o planejamento, criação do plano, definir qual a campanha que eu vou fazer, qual o produto que eu vou vender, qual a rotina que eu vou seguir. Te dei o plano, a gente vai executar. No grupo, você vai tirar dúvidas pontuais, não mais falando de maneira individual, agora no grupo, não falando mais sobre questões específicas do seu negócio, do que fazer, agora você já sabe o que fazer, e depois a gente dá mais esse acompanhamento. Então, nós estamos falando aí de duas reuniões individuais, quatro encontros num grupo seleto, numa sala fechada no Zoom, com esse grupo reduzido, e depois você tem esse acompanhamento. Isso aqui é para garantir um grupo que vai realmente implementar essa estratégia, que vai executar essa estratégia, e que vai realmente dar esses próximos passos. Investimento para você fazer parte desses próximos passos. Até coloquei na minha bio link, eu vou colocar o link aqui para vocês, e eu vou pedir para a equipe colocar o link do WhatsApp também. Vamos lá, vou explicar para vocês a mentoria, então a galera que quer a minha ajuda pessoalmente para implementar isso, e gente, quem que eu estou buscando obviamente com essa mentoria? É aquela galera que fala, Tanael, eu vou conversar contigo, você falou que é que eu ganhei para fazer, eu vou fazer, porque eu sei que são pessoas que vão gerar caixa rápido, e a minha intenção é atrair pessoas que possam gerar caixa rápido para que elas possam dar próximos passos. Então, sendo bem honesto e transparente com você, o meu objetivo é te ajudar a gerar faturamento para que você possa ir para um grupo de mastermind comigo. Esse é o meu objetivo. Dar uma experiência mais próxima, uma experiência mais intensa, uma experiência mais completa para que você tenha resultados rápidos, para de ficar pulando para lá e para cá, porque alguns de vocês, o que que ela já está pedindo no mapa mental? Ei, manda esse mapa, manda esse mapa, manda esse mapa, manda esse mapa. você pode estudar esse mapa aqui, só que se você não entender realmente da estratégia como executar, você pode ficar travado, você pode demorar sei lá quanto tempo para dar esses próximos passos. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona a mentoria, e também falar dos valores e explicar todos esses baixos ganhos. Então, vamos lá. como aumentar suas vendas nos próximos 30 dias e ainda ganhar um plano personalizado para continuar vendendo todos os dias durante os próximos 12 meses. São 30 dias de mentoria individual com duas reuniões exclusivas e tem um pacote de bônus de alguns treinamentos para te ajudar. O que que é importante para você entender desse processo? Isso aqui é um ponto que eu quero destacar. Eu te ajudo a vender todos os dias e você cuida da qualidade do teu produto. Exceto aqueles que estão aqui que também são especialistas em marketing digital. Talvez você fale o seguinte, Natanel, cara, eu não quero ser um PHD em marketing digital. Eu quero cuidar da qualidade do meu produto. Eu quero cuidar das estratégias que eu estou executando. Eu quero cuidar daquilo que eu faço, cara. Eu estou passando mais tempo estudando ferramentas de meu marketing do que estudando a minha área de atuação. Eu ajudo professores a... Eu ajudo as pessoas a falar inglês e ao invés de estudar técnicas de inglês eu estou estudando em meu marketing. Então, alguns de vocês estão dedicando muito tempo estudando marketing quando, na verdade, vocês deveriam estar fortalecendo o teu produto. Então, esse é o primeiro combinado. Eu te ajudo a vender todos os dias e você cuida da qualidade do seu produto. É a minha especialidade criar estratégia de vendas, criar fundos de vendas, criar copre, criar rotinas, criar o processo. Então, você vai conseguir se concentrar mais na qualidade do seu produto. Eu vou me concentrar em fazer um desenho para a sua empresa vender. Um desenho oficial, que você não precise ficar mudando. Então, esse é o primeiro combinado importante para a gente fazer. eu vou te ajudar durante os 30 dias, não, 30 dias com essa pegada mais individual e o plano que eu vou estabelecer para você é a ideia que você possa tocar pelos próximos 12 meses. Só que pense o seguinte, você vai ver que eu coloquei como bônus que você vai ficar dentro da comunidade da marketing digital. Então, a gente tem a comunidade dos membros VIP, você vai ter acesso a comunidade. Para quê? Vamos imaginar que daqui a 3 meses você está lá, Natalel, mentoria foi show, eu já estou fazendo campanha, mas cara, a minha taxa de abertura está caindo muito. Você lá na comunidade pode participar de uma aula e falar, Natalel, a minha taxa de abertura está caindo muito. Cara, tenta esse meio novo aqui que eu criei, tenta essa sequência nova, show de bola, Natalel, me ajudou muito. Então, a ideia da comunidade VIP é para que depois coisas pontuais da execução, você também possa ter essa ajuda. Mas o foco imediato são essas duas reuniões comigo e essas quatro reuniões em grupo. Tá? E aí, vamos lá, eu não preciso do seu tempo, eu só preciso que você me obedeça. Eu sei que isso aqui parece um pouco assim, nossa, mandão demais. Só que vamos lá, gente, essa mentoria, nós vamos conversar individualmente. Nós vamos conversar assim, um a um. Eu vou estar no Zoom com você. Então, assim, eu não quero pessoas que vão chegar lá e vão falar o seguinte, Natalel, isso que você está falando eu não vou fazer não, porque o meu modelo funciona melhor. não faz sentido nenhum, gente, eu entrar na mentoria com uma pessoa que não vai seguir o meu método. Por isso que eu pergunto tanto pra vocês, entenderam? Gostaram de um plano? Querem minha ajuda? Então, a ideia aqui é, cara, coloca a prova tudo que eu vou te sugerir. Natalel, você acha que no meu caso vale a pena fazer meu treinamento? Beleza, Natalel, eu vou fazer. Só executa. Se eu te sugerir, vamos fazer essa aula ao vivo? Executa, porque aí a gente consegue descobrir se deu certo ou não. O meu comprometimento com você obviamente vai te ajudar a ter resultados, mas pra isso eu preciso que você execute aquilo que eu tô te sugerindo. Natalel, eu quero executar o que você tá me dizendo, mas eu não sei qual a cópia. Segue nessa linha, vem nessa campanha, vem nesse formato, usa isso como modelo. Então, se você está num momento que você fala, cara, Natalel, eu tô precisando de ajuda, cara. Eu preciso da sua ajuda, gente. Eu quero pessoas que querem a minha ajuda. Eu não quero convencer ninguém aqui a ter minha ajuda. Se você quer a minha ajuda, eu vou te ajudar. Se você não acha que é relevante que eu ensino, se você não acha que é relevante o método que eu trabalho, não faz sentido você entrar. Então, eu faço esse filtro pra ter certeza que são pessoas que querem a minha ajuda, porque essa mentoria é pra te ajudar. Obviamente, com segundas intenções. Eu quero ajudar pessoas que possam avançar, que possam dar próximos passos. Tá bom? Beleza. Aí, aqui, vocês vão ver vários pontos que a gente vai trabalhar nessa nossa conversa. posicionamento, aquisão de clientes, campanha de monetização, jornada de produtos, tem os bônus. Aqui, gente, eu coloco, ó, o valor, né? 12 parcelas de 491 reais. 12 parcelas de 491. Tem até aí. Ó, se você pegar o valor de 491 e dividir por 30, dá 16 reais por dia. 16 reais por dia é o que separa pra você não ficar mais perdido nenhum dia durante os próximos 12 meses. 30 dias de mentoria, sendo duas reuniões individuais, tem esses bônus e tem aqui esse um ano como membro VIP da marketing digital. Então, sempre que tiver essas reuniões que eu faço temáticas e tem esses conteúdos que eu falo sobre partes específicas, você vai ter acesso também e aí você vai poder fazer suas perguntas nessa parte mais específica. Vamos lá. Vocês vão ver aqui nos depoimentos, se vocês forem clicando aqui, vocês vão ver que tem várias pessoas que fazem parte do marketing digital hoje. Pessoas que ensinam marketing digital, que vendem curso de marketing digital e muitas dessas pessoas, elas fazem parte de grupos comigo ou tem mentoria comigo de algum momento ou outro. E o que eu quero que vocês entendam? Algumas vezes, vocês vão assistir até algumas aulas e vocês vão falar o seguinte, ei, isso aí é o Nathanael que ensina. Ei, isso é o Nathanael que fala. E é de verdade, eu tenho pessoas nos meus grupos que elas aprendem o método comigo, elas vão dar ali o seu tapa, o seu olhar e tudo mais, etc, e vão querer ensinar para outras pessoas e enfim. Só que o que eu entendi do meu modelo de negócios? Pode ser que no futuro eu mude, mas nesse momento agora eu prefiro muito mais ajudar as pessoas na execução, no modelo mais consultoria, que é a minha praia, eu sempre fui consultor, eu sempre tive agência, eu sempre ajudei as pessoas mais próximas, do que só ficar no aula. Eu vou falar uma coisa para vocês, se tem uma coisa que me deixa chateado é quando eu estou ali numa aula ao vivo de um programa, de uma imersão, por exemplo, eu falo, ó, a campanha é essa e tudo mais, e a pessoa já diz, ah, vou fazer. E aí passa dois meses, eu encontro a pessoa, e aí? Ah, não deu para fazer ainda, eu não consegui executar. Isso é, assim, não é sustentável se todo mundo estuda e não faz. E o que eu vejo, as pessoas mais próximas, aquelas que realmente participam comigo de uma maneira mais próxima, são aquelas que têm mais resultados. E eu entendi que quando eu faço uma oferta como essa, as pessoas que realmente participam são aquelas que as pessoas falam, eu vou fazer. então eu prefiro ter uma galera que vem conversar comigo, que vai ter minha orientação, que vai fazer e volta e tem mais resultados, eu posso levar as pessoas para um curso de Mastermind do que aquela pessoa que compra dez cursos comigo, não assiste um e não tem resultado. Então eu não quero ser um professor no marketing digital, eu prefiro ser um mentor que também ajuda de uma maneira mais próxima. Porque o meu modelo hoje, ele vem e se sustenta há muitos anos por conta disso. Eu tenho clientes que executam o que eu peço, que colocam em prática, eu tenho clientes mais prêmios. Então se você quer ter essa experiência de uma atenção especial para o teu negócio, você pode fazer esse investimento, eu tenho certeza que se a tua meta é escalar, você vai conseguir escalar. Se a meta é destravar, você vai destravar. Se é começar do jeito certo, você vai conseguir começar do jeito certo. Agora, é um trabalho sério. Nós vamos ter a nossa conversa individual, vamos estabelecer um plano, vai ter o conteúdo, vai ter a orientação, vai ter o engraçamento, mas tem que executar. A tua primeira meta é recuperar teu investimento. Eu quero que você recupere esse investimento que você vai fazer no programa. Então essa é a minha primeira grande meta com vocês. Tá bom? Beleza. Tá aí o link da página, tá aí o link pra você conversar com a minha equipe. Obviamente, por ser uma mentoria individual, você vai ter reunião individual comigo, duas reuniões individual, depois quatro reuniões em grupo. Esse é um grupo mais seleto. Então, naturalmente, as vagas, elas são mais limitadas. Logo, eu não preciso falar que são vagas que encerram rapidamente, então você vai ter a sua oportunidade de dar esse próximo passo conversando com a equipe agora e garantindo a tua vaga pra gente já começar. Nós já vamos começar as reuniões, então assim, é um momento de ação imediata. Nós já estamos chegando em agosto, depois vai passar setembro, o ano já vai acabar e é o momento pra você dar uma acelerada, é uma velocidade de trabalho. Então assim, como que vai ser a experiência? A experiência é, primeiro, nós vamos identificar qual vai ser a melhor rotina pra tua empresa, qual vai ser o produto que você vai se concentrar e vender, como que você vai investir. Nós vamos fazer um desenho. Terminou o desenho estrutural da tua empresa, alguns de vocês, por exemplo, já podem contratar, montar uma equipe de vendas, a gente vai analisar o teu negócio, mas depois de desenhar, fazer o desenho estrutural, a gente vai pra parte mais estratégica com relação a copy, com relação a aula, com relação a script. Então eu vou te dar script pra aula, eu vou te ajudar a definir o tema, eu vou te ajudar em tudo isso, mas primeiro a gente precisa definir qual vai ser o teu plano oficial. Eu vou te dar sugestões de investimento, de verba, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Vamos montar esse plano. Então eu quero pessoas que realmente querem colocar esse método pra rodar. E eu quero pessoas que tenham cases de verdade de maneira contínua, de maneira realmente recorrente, pra que obviamente você possa fazer parte de grupos mais avançados comigo. Tá bom? Só de bola, só de bola. Deixa eu responder mais algumas perguntas aqui. Ah, eu mostrei aqui, o meu funil é simples. O funil do ClickFunnels são esses. São esses funils aqui, eu mostrei. Produtos totalmente diferentes podem ser executados nesse modelo? Como ficaria o Instagram? Simone. Boa pergunta da Simone. Então, Simone, o que você tem que levar em consideração é o seguinte, nem tudo você precisa postar no Instagram. Podem ser anúncios diferentes rodando ali nos bastidores. Agora, na minha experiência, você ficar alternando de produtos no Instagram dá um resultado melhor. Porque às vezes você fica monotemático demais e aí você perde atração. Então, eu gosto de fazer algumas campanhas que só rodam nos anúncios, mas vale a pena fazer esse planejamento no Instagram. Eu vou ajudar também nessa parte do planejamento no Instagram. O André Rocco, vou entrar nessa, fantástico, preciso da sua ajuda. Cara, essa palavrinha que eu falei agora, precisa da sua ajuda. Para quem quer me ajudar para implementar, para quem quer me ajudar para executar, para quem quer me ajudar para realmente colocar um negócio para rodar, foi essa experiência que eu quis criar. Porque eu percebo o impacto que tem nessas reuniões que eu faço. Cara, é uma conversa individual que para mim às vezes vale como se aquela pessoa tivesse participado comigo de três imersões. Porque é o momento que a pessoa conta para mim o que ela está fazendo, ela me fala os seus bastidores. sabe, é uma experiência muito legal. Ontem eu fiz uma reunião e foi muito impactante porque a empresária me apresentou tudo que não estava dando certo. E ela me falou, isso aqui eu estou pensando em fazer, mas eu não sei. Eu falei, isso que você está querendo fazer pode ser um negócio espetacular. E eu consegui criar um plano para ela ali, ó, você vai vender por tanto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, deu para ver a mudança. Eu queria ter feito um print antes, quando começou a reunião, quando terminou. Porque ela sabe o que fazer. Gente, a maioria de vocês tem energia para fazer, tem gás para fazer, tem vontade de fazer, mas as porradas que você vai levar para o teu negócio te deixam desmotivado. E é assim, ó, para você ficar desmotivado. O que que te deixa mais desmotivado? A incerteza. Puts, cara, nossa, será que isso aqui vai dar certo? Caramba, meu. Será que isso aqui vai funcionar? Nossa, não funcionou. A frustração que é você fazer uma campanha que não funciona, agora, se eu falo para você, você vai fazer essa campanha, não espera que ela venda, mas a segunda vai te ajudar a vender. Você já faz sabendo que você está diante de um processo. Não é tentativa e erro, não é na loucura. Então, isso vai ajudar muito vocês nesse próximo espaço, tá? Também vou falar de ferramentas. Vou sugerir ferramentas dependendo do, da verba que você tem, dependendo do modelo que você vai trabalhar. Ó, tem essa ferramenta que pode ser 150 reais, tem essa ferramenta de 300 dólares, tem esses movimentos que você pode fazer. Enfim, eu vou te ajudar muito nesse processo também, tá? Gosto muito do seu material, tem que converter os seus instrumentos para vender como afiliado, faz algo direcionado para afiliados. Cara, eu tenho muitos alunos afiliados, mas como eu falei, eu não preciso falar a palavra afiliado para vender para afiliado, porque eu estou em estratégia de posicionamento. Porque se eu falar afiliado de uma maneira aberta, eu perco a comunicação com os outros. Então, se eu falo sobre copy, eu vendo para todo mundo. Se eu falar copy para afiliado, eu só vendo para afiliado. Vocês têm que ter muito cuidado com relação a isso. que foi o erro que eu cometi por um tempo quando eu ficava falando só sobre nome de agência. Quando eu falo sobre copy, eu falo nome de agência. Quando eu falo copy para agência, eu só falo com o cara da agência. É um cuidado que você precisa ter também. Tá? Vamos lá, vamos lá. Excelente essa nova oferta. Eu executo tudo que aprendo contigo, mestre. A meta agora é escalar. Eu quero fazer essa mentoria premium. Então, Janaína, você tem um perfil, né? O que eu bato na tecla é o seguinte. Essa mentoria aqui, alguns perguntaram, eu faço a mentoria premium ou eu faço o grupo de implementação? Se você pode, faça os dois. Por quê? Porque no grupo de implementação, a gente foca na implementação, na execução, na rotina. Campanha, campanha, página, funil, isso, 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 Aqui é uma conversa mais entre sócios. Se eu fosse o teu sócio nesse momento, o que nós iríamos decidir fazer para a tua empresa ou não nesse momento? Qual a linha nós iríamos trabalhar? Às vezes, gente, muitas vezes é até meta. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero faturar 100K por mês. Eu falo, olha, eu começaria com 50 ao invés de 100 por conta de 1, 2, 3, 4. Então, sabe? Esse equilíbrio nas ações. Só que o que eu falo, não é uma mágica que vai acontecer na mentoria, é isso que a gente ainda está falando. É uma conversa consultiva. Eu vou prestar uma consultoria ali, eu vou prestar uma mentoria para dizer o que você tem que fazer. Então, não é uma experiência assim que, nossa, eu vou fazer uma formação. Não, nós vamos conversar sobre a tua empresa, eu vou te dar orientações, eu vou te dar direcionamento e você vai definir o que você vai fazer a partir de agora. É um plano para você escalar os teus resultados ou para você iniciar a sua implementação. Por isso que eu quis fazer esse modelo. porque eu comecei a perceber que com quem eu conversava, parece que a pessoa levava mais a sério e fazia. A galera que fica só nos programas mais básicos, sei lá, não faz. Ou, pelo menos, não faz como deveria. Muitos fazem, não posso generalizar, mas muitas pessoas não fazem. Então, eu falei, quer saber, equipe, eu vou pegar um grupo de pessoas que querem a minha ajuda e eu vou escalar essa galera. Porque eu vejo a pessoa que passa seis meses numa mentoria premium da vida, depois ela avança para um grupo. Só que ela não precisa de seis meses se ela estiver conversando comigo de uma maneira mais individual para a gente dar essa velocidade, tá bom? Somos três da equipe. A qual individual pode ser com os três para que todos sejam alinhados da execução com a sua direta? O ideal é que quem vai executar esteja participando. O ideal, para mim, é melhor. Por exemplo, eu fiz uma reunião, Cristiano, a equipe toda participou, menos o empresário. O empresário, não, a equipe vai desenrolar e depois eu vejo. Aí terminou a reunião, a equipe não desenrolou nada. Aí o empresário, poxa, eu tenho que participar porque eles não conseguiram me passar nada. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro que estejam todos envolvidos porque eu consigo falar, você que faz isso, faz isso, você que faz isso. Então, sem problema nenhum. Óbvio, é o mesmo projeto. Então, se, eu já fiz reunião, para você ter uma ideia, eram três sócios e aí tinham duas pessoas da equipe participando. Eram cinco pessoas. Alguns vão falar, outros não. O importante é, a gente precisa definir o que vai ser feito. Isso é mais importante. Não tem problema nenhum, Cristiano. Principalmente você, que já é um cara mais avançado, então a conversa vai ser muito produtiva. Eu quero estar próximo dentro desses grupos. Cara, conversa com a equipe. Conversa com a equipe. Principalmente você que já fez outros treinamentos, baixa um papo com a equipe. Ó, equipe, eu estou nesse programa, estou nesse programa e eu quero fazer parte da minha entidade. Conversa com o time que o time pode te ajudar. Tá? Na minha opinião, a sua visão é mais madura com relação ao mercado digital. Vejo muita imaturidade empresarial, principalmente no Brasil. Cara, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. O maior problema no mercado digital brasileiro é que a galera que ensina muitas vezes marketing digital já existe uma necessidade de movimentação que não é nem necessariamente por faturamento, é por a necessidade de visibilidade. Então, por exemplo, uma mentoria como essa, gente, uma mentoria como essa é um grupo menor de pessoas. Só que eu me atento aqui a pegar a nata, a galera que realmente quer a minha atenção. se eu fizer, por exemplo, o workshop que eu fiz de R$47,00, tá no segundo lote agora, ele vende muito bem. Se eu colocar tráfego, fizer barulho, Augusto, vende pra uma galera. Só que eu só faço isso de tempos em tempos, porque eu não quero a grande visibilidade. Porque o meu modelo é consultivo desde que eu comecei. Então, eu sempre me concentro em vender para um grupo menor de pessoas por um valor agregado maior. Pra você ter uma ideia, existem programas que, por exemplo, que com 15 pessoas, eu tenho um resultado que antigamente eu precisaria fazer mil vendas. Mil vendas. E hoje eu consigo com 15, 20 clientes. Por quê? Eu entendi que esse é o modelo, mas não foi porque eu sou gênio, porque eu vi no modelo americano. Então, eu prefiro uma quantidade menor de pessoas que eu consiga ajudar a ter resultado. Porque, você pode ser o melhor cara do mundo. Se você tem um curso que as pessoas não falam com você, não é o mesmo nível de resultado. Agora, claro que eu tenho cursos que as pessoas não falam comigo. Mas, se é para colocar ênfase, eu sempre vou colocar uma ênfase em pessoas que queiram o momento comigo. Coloco uma barreira, no caso, a barreira aqui do valor, que não é tão alta assim, mas é muito mais do formato. Porque quando a pessoa fala, cara, eu vou pagar para uma mentoria com o Nathanael, essa pessoa está dizendo, eu considero o Nathanael relevante para mim. O Nathanael, para mim, é uma pessoa que merece ser ouvida. Esse é o filtro. É uma decisão. Muitos aqui têm a verba para investir, mas eles ficam, será, 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 será? É uma barreira que precisa ser superada. Agora, como que eu quebro essa barreira? Como que eu ajudo? Quando eu falo na geração de caixa, que eu consigo mostrar para a pessoa que é um investimento que é estratégico, mas também é um investimento financeiro, porque essa pessoa vai ter possibilidades para gerar caixa. Então, eu acabo equilibrando nesse sentido. O seu papel eu vejo como fundamental. Na verdade, poderia ter mais uns cinco de vocês nesse mercado para dar uma equilibrada no que vemos no Brasil. O grande problema do mercado brasileiro não é... O problema é a audiência mesmo, sabe, Augusto? É a pessoa que prefere acreditar no que estão dizendo, mesmo ela saber lá no fundo que não faz muito sentido, do que realmente fazer o que precisa ser feito. Gente, não é moleza o marketing digital, não é a coisa mais fácil do mundo, mas não é um bicho de sete cabeças. Você vai ter que trabalhar, mas a recompensa é espetacular, gente. A recompensa que você trabalha no mercado como esse é espetacular. Eu lembro, né, hoje eu conversei com a Lise sobre isso, né, quando eu vendia pontos telefônicos. Cara, eu estava muito feliz na época que eu vendia pontos telefônicos pela internet. Estava muito feliz porque eu estava vendendo, eu estava tendo resultado. Não era a coisa que eu mais amava no mundo, mas eu estava muito feliz. No dia que eles tiraram o meu site do ar, eu acho que eu nunca senti uma tristeza tão grande, eu sei que isso pode parecer supérfluo, né, mas foi uma das maiores tristezas que eu já senti na minha vida. Porque foi uma tristeza carregada de medo. Para quem não sabe, né, eu vendia pontos telefônicos usando a internet e a empresa mandou que eu tirasse o site do ar. E aí eles mandaram a mensagem para mim dizendo que se eu tirasse o site do ar, eu ia ser processado. E eu deletei o site. Eu fiquei tão triste com medo ao mesmo tempo porque ali eu perdi o meu chão. Eu falei assim, cara, como é que eu vou me sustentar agora se eu estou vendendo com esse site? O que eu vou fazer agora? Eu fiquei com tanto medo, uma sensação tão ruim. Foi uma encoragem emocional tão forte que eu... Caraca, meu, e agora? Só que ali foi a abertura para a melhor coisa da minha vida. Que é hoje trabalhar de casa, que é hoje trabalhar perto da minha família, que é ser reconhecido em uma área de atuação, é ser respeitado, ter os meus livros publicados, ter... Enfim, cara, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, cara, como é que pode, cara? Eu tenho uma empresa que eu toco de um escritório em casa ensinando as pessoas. Cara, eu sou um mentor, eu sou um consultor para essas pessoas. É demais, cara. Assim, é uma coisa surreal. A gratidão é muito forte nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma responsabilidade, que é... Eu queria que mais pessoas tivessem resultado, mas enquanto a pessoa não tiver um despertar interno de consciência de que ela precisa se levar a sério, é difícil. Por isso que eu ajudo aqueles que estão... Que, sabe, saíram da matriz, né? Da matriz no sentido... Cara, beleza, eu tenho que trabalhar, né? Tenho. Eu tenho que fazer um negócio bem feito, né? Tenho. Então, vamos fazer. Vamos. Por isso que, para mim, é tão importante que tenha outras experiências. A melhor coisa para mim é quando a pessoa chega e fala, por que vocês acham que eu começo a aula fazendo isso aqui, gente? Mostrando. Isso aqui, ó. Dos 90 dias e tal. Tradicional. Porque eu pego a galera que está cansada, gente. Gente, hoje, eu vendo muito para essa galera que fala, Nathanael, ganho dinheiro no digital, já faturei tanto, já faturei mais de um milhão, já fiz, já falei disso e estou cansado. Ou aqueles que falam, Nathanael, eu já tentei fazer um, dois, três, quatro, cara, o negócio não vira, eu já estou pensando até em desistir. Ou eu já estou meio de saco cheio, eu estou pensando em outra coisa, não quero depender de quem for produto mais, eu pego essa galera que está assim, ó. Cara, eu tomei de saco cheio do que eu estou vendo digital. É o público perfeito para mim. Porque eu chego e falo, beleza, está de saco cheio, quer fazer um negócio valendo agora? Eu vim para cá. Porque é o público que mais tem resultado. O que vocês realmente acham que numa reunião, vai, quando os players se encontram para conversar, vocês acham que fica nesse oba-oba? Vocês realmente acham que nos eventos de negócio, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fica dançando e tal, não sei o quê? Não, cara. É um negócio puramente objetivo. Galera, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo. Eu estou fazendo isso aqui, isso aqui não está funcionando. É uma conversa muito objetiva, pragmática. Agora, pode olhar nos eventos de marketing que estão no Brasil. a maior parte é você pode, você consegue, você vai dar certo, você nasceu para vencer. Diga, repete comigo, eu nasci para vencer, eu nasci para vencer. Cara, e eu sou um cara que estudo muito em desenvolvimento pessoal. Eu estudo muito. Estou montando aqui a minha nova biblioteca aqui, mas os livros que eu tenho, cara, são livros de desenvolvimento pessoal, mas eu estudo de maneira pragmática. Eu olho e falo, cara, entusiasmo, planejamento detalhado, um plano bem detalhado, um propósito bem definido, eu não preciso ficar me enganando. Eu não preciso ficar falando, cara, eu preciso fazer... Não, é a mesma coisa, deixa eu falar uma coisa. Agora não, né? Nem que choveu agora, mas mais tarde eu vou fazer um treino de corrida. E treino de corrida é assim, ó, você fica, putz, cara, vou ter que correr, beleza, tá bom, vou correr. Ou às vezes você está mais empolgado, mas você começa a correr, você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui, velho? Podia estar em casa, podia estar deitado, podia assistir televisão. Chega para o meio da corrida, você fala, cara, tô bem, tô indo bem, posso mais, tudo mais. E quando você termina, às vezes você fala, putz, cara, vou correr mais não. Na vida é assim, você tem ciclos. Então você tem que entender que tem um momento que você vai trabalhar, tem um momento que você vai descansar, tem um momento que você vai buscar orientação, tem um momento que você vai buscar direcionamento. Só que o problema, cara, é que eu fico assustado com o que eu vejo no mercado. A galera parece que precisa estar nos 120 o tempo todo. gente, eu escrevi esse texto, esse PDF, senta ali 100%, senta ali, cara, uau, vou escrever, não, eu vou escrever um texto, beleza, vou parar para analisar, beleza, ok, depois eu volto, eu escrevi o texto duas vezes, terminei a primeira parte, voltei e terminei a segunda, mas eu terminei o texto. Então nos últimos dias eu fiz PDF, mandei um PDF maravilhoso, o plano, eu escrevi duas lições, eu fiz uma live e eu estou aqui com vocês ao vivo hoje. E hoje é terça-feira. Sou o ninja da produtividade? Não, eu só sou competente no que eu faço e eu me planejo para fazer, eu me organizo para fazer, vou fazer isso aqui. Quando eu falo planejar, não é aquela coisa meticulosa, amanhã, nove horas? Não, cara, eu vou fazer isso aqui agora, vamos fazer isso e executa. Só que para executar, gente, vocês precisam de campanhas. Aí uma coisa importante, tá? Com relação a essas campanhas, como eu falei, mini treinamento, webinar ao vivo, aula de venda, super pesquisa, tudo isso aqui vai ter um roteiro, tá? Tudo isso aqui vai ter um roteirozinho. Roteiro de como fazer aula ao vivo, script. Roteiro de como fazer meu treinamento, script. Roteiro de como fazer uma pesquisa, script. Isso aqui vai ter script para tudo, vai ter roteiro para tudo. Então vocês vão receber materiais para que vocês nunca mais fiquem perdidos na hora de construir esse processo, tá? Então assim, vai ser um material riquíssimo. O melhor material que eu já fiz sobre campanhas vai ter nessa mentoria premium individual, porque não vai ter desculpa, cara. É um negócio para você entrar e assumir realmente um protagonismo do teu negócio. Nathanael, tem uma equipe, beleza? Tua equipe vai estar pronta para ter resultado. Ela vai estar pronta, treinada, qualificada. Então aqui, gente, é para quem quer realmente assumir aí as campanhas. Vocês vão me ver fazendo campanhas novas, uma campanha atrás da outra, vocês vão ver o que é campanha rodando, vocês vão ver o que é funil sendo ativado, vocês vão ver. Agora, alguns de vocês vão ficar só vendo, outros vão fazer junto comigo. Se você quer fazer junto comigo, o que quer fazer junto comigo? Cara, vamos planejar as campanhas? Próxima semana você vai executar uma campanha, próxima semana tem outra campanha, é você ter uma rotina para a tua empresa acontecendo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só de segunda a sexta. Eu nem preciso até final de semana. Você pode tirar o sábado do descanso, você pode domingo ficar de boa, segunda a sexta. Vamos focar na segunda e na sexta-feira. De segunda a sexta você pode executar campanhas. Eu não tenho campanhas que eu executo no sábado e no domingo. Eu posso mandar e-mails, deixar programado, mandar um funil, mandar um convite, mandar uma oferta, mas eu não vou ficar fazendo aulas ao vivo no sábado e no domingo. Eu não vou. Nem à noite eu vou fazer. Alguns falam assim, Natanael, tô chocado. Eu falei, por quê? Eu vi uma aula sua à noite, eu falei, era gravada, era transmissões rodando. Ah, suspeitei. Então assim, aquela ideia de que não, pra você ter resultado digital, não é aquela, você tem que trabalhar 20 horas, sei o quê. Cara, eu aprendi um conceito que é trabalho inteligente, trabalhar com diligência. Então assim, se você me der algumas horas da tua semana pra você fazer um negócio bem feito, eu tenho certeza que você vai ficar bem menos cansado do que você tá hoje. Bem menos estressado do que você tá hoje. Por quê? Você vai ter método. Você vai parar de perder tempo. Às vezes eu tenho essa curiosidade, sabe? De olhar a rotina de vocês. O que vocês fazem, sério? O que vocês fazem durante o dia? Por quê? Eu não vejo campanha, eu não vejo página de vendas, eu não vejo anúncios, eu não vejo produto pronto, não é possível. O que que essa pessoa tá fazendo, cara? E eu sei, eu falo isso, mas eu sei, você tá perdido. Você começa a gravar um vídeo, você fala, não ficou bom, eu não vou gravar mais não. Você começa a escrever um PDF, quantos PDFs pela metade de algum de vocês tem? Quantos vídeos que nunca foram publicados? Quantos posts que vocês começaram e desistiram? Quantas vezes você olha o teu Instagram e fala assim, eu não vou postar nada não, eu não sei o que postar, eu não sei o que fazer? Cara, essa sensação é muito ruim, muito ruim. e eu não quero que vocês fiquem passando por isso, se dependem de mim como mentor, eu posso ajudar vocês nessa jornada. Beleza? Show de bola, show de bola, é uma visão de modelo. Show, show de bola, tem toda a razão. Essa mentoria serve para quem está nos bastidores e não é infoprodutor, no caso estrategista, serve, com dois pontos de destaque para isso. Alguns de vocês vão passar por essa mentoria como uma forma de aprendizado e alguns de vocês vão querer vender isso também. Nathanael, eu quero aprender a fazer esse processo e eu quero fazer para os meus clientes. Cara, entra e você aprende, eu consigo te orientar. Eu tenho um grupo de alunos que eu chamo de mentores do marketing, que são alunos que eles querem vender mentoria de marketing digital. Só que o que acontece, eles assistem lá o escola de mentores e eles querem vender a mesma coisa. Cara, tem tanto funil que você pode aprender a fazer, só que numa mentoria individual como essa eu consigo te ajudar pelo menos a definir qual vai ser o teu posicionamento. Porque qual que é o problema? O cara faz treinamento comigo, é lá eu ensino o posto carrocel. Aí ele vai na mentoria dele e ensina o posto carrocel. Aí a pessoa fala, mas no Nathanael já fala sobre isso. Se você precisa de repertório, eu posso te dar repertório. Aí você vai escolher aquilo para você ficar bom. O que eu mostro nas minhas mentorias são coisas que eu faço. Agora, numa mentoria individual, eu vou mostrar para você funiço que eu não faço. Ó, isso aqui tem gente fazendo nos Estados Unidos, faz. Ó, isso aqui tem gente fazendo aqui no teu nicho, faz. Eu não vou fazer, porque não faz sentido para o meu negócio. Agora eu posso te ajudar a fazer para o meu negócio. Então você não vai ficar dependendo para fazer somente aquilo que eu faço, aquilo que eu executo. Você vai ter uma ampliação muito maior, né? Ó, manda um curso de planejamento, preciso muito. Não, por isso que eu quero fazer a mentoria, porque para mim o planejamento funciona quando a gente está conversando sobre o teu projeto, não um planejamento padrão. Na mentoria, isso vai te ajudar até esses próximos passos, tá? A parte da validação do mini produto viável é a parte mais complexa do negócio, ao meu ver. Concordo, concordo. Só que ela não precisa ser complexa na implementação. Ela é difícil para você acertar, mas você pode testar rápido. Você pode fazer esse movimento acontecer de uma maneira muito mais rápida, tá? Beleza, gente, mais alguma pergunta sobre a mentoria premium individual? Mais alguma pergunta sobre esses próximos passos? Ficou claro para vocês o processo de vendas? Ficou claro para vocês o processo da implementação da estratégia? ajudou vocês? Deu bons insights? Alguns de vocês aí já falaram que vão executar, que já começaram o planejamento agora, que já vão começar a executar. Falar para mim um pouquinho aí dos bastidores, de como foi a experiência para vocês. Vou pedir mais uma vez para a minha equipe colocar o link. O link é para você começar com o meu time pelo WhatsApp e aí você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, de conhecer um pouco mais detalhes e a gente vai começar a fazer os agendamentos das reuniões individuais para que vocês possam dar esses próximos passos e avançarem nessa super jornada para quem vai avançar ainda nos próximos passos. Tem alguns outros comentários aqui da época do que eu falei anteriormente, na época lá que eu vinha com os telefones e tudo mais. É isso aí. Ponto de inflexão. Verdade, concordo. Bom, ponto de inflexão. O link para falar que a equipe apareceu para vocês? Aqui está aparecendo para todo mundo. Apareceu? Apareceu? É, eu acho que apareceu. Eu acho que apareceu. É porque aqui o link estava aparecendo. A mensagem de vocês está aparecendo só para mim. Então, quando a equipe foi colocar, não apareceu. Ó, tem algum prerequisito de investimento em anúncios e ferramentas? Obrigado, Ingrid. Eu esqueci de falar isso mais uma vez. o que eu recomendo, tá? Se você vai fazer 100% daquilo que eu estou aí na mentoria, você tem que começar fazendo os investimentos de uma maneira mais controlada. O que é de uma maneira mais controlada? Por exemplo, você pode começar com WhatsApp e com Zoom, fazendo reuniões normais. O que eu recomendo no Instagram? Você começar com investimentos em torno de 15 a 20 reais por dia. Por quê? Porque eu preciso validar os seus posts primeiro para que depois você possa escalar. Então, não adianta. Tem gente que chega e fala, posso investir mil reais por dia, dois mil reais por dia. Não adianta você querer colocar mil reais por dia se você ainda não validou o tema. Se você ainda não validou os tópicos que você vai apresentar. Então, precisa ter muito cuidado com isso, porque quem mais perde dinheiro é a galera que tem ali a verba para torrar. não, cara, você pode começar com o YouTube, você pode começar com o Zoom, função, reunião, não tem problema nenhum. Você pode começar com o StreamYard da vida, você pode começar colocando o Vimeo gravado em uma página embedada, você pode colocar o vídeo no YouTube. O começo, você quer gerar nomes, você quer gerar contato. Quantas vendas eu faço levando as pessoas para o YouTube, por exemplo? Eu faço várias vendas assim. As pessoas vão assistir a gravação. Então, tudo isso é personalizado no começo. O que eu recomendo é comece não criando muitos custos, principalmente com relação à publicidade, porque muitas vezes já existe um público orgânico ali que pode comprar e essa verba você pode reinvestir e essa verba você pode reinvestir. Então, eu não estabeleço um pré-requisito obrigatório. O que eu estabeleço é você vai precisar usar todos os canais que eu vou sugerir. Então, por exemplo, para algum de vocês eu vou sugerir o YouTube. cara, usa o YouTube porque lá tem um público orgânico que você pode aproveitar. Usa o Instagram, faz post carrossel, faz post disso, faz post aqui, você não precisa ficar aparecendo, mas faz o post. Então, você pode pegar algumas versões gratuitas para começar, você pode dar os primeiros passos. Depende muito. Agora, eu não coloco nenhum pré-requisito porque para mim o mais importante é primeiro, alguns de vocês vão conseguir recuperar investimento com ações orgânicas. Isso significa que você vai tocar sua empresa agora só com orgânico? Não, mas significa que você conseguiu o primeiro resultado organicamente. Como o foco é em geração de caixa, a gente se concentra nisso, em encontrar algumas estratégias, em encontrar algumas ações que possam permitir que a tua empresa tenha uma geração de caixa de uma maneira mais eficiente. Beleza? Respondi? Então, é isso. Você pode começar com o investimento mínimo desde que você faça a implementação dos próximos passos que você vai executar. O Zoom tem que ser o pago? Você pode começar com a versão básica da reunião, você pode começar com a super sala, que é um valor mais acessível também, ou você já pode ir para o Zoom Webinar. Qual que é a diferença? O Zoom Webinar tem o cadastro do lead, não é o link direto para a reunião. Então, eu pego todo mundo que se cadastrou, baixo esses e-mails e subo no Active Campaign para ficar rodando campanhas. Na função mais básica, a pessoa vai direto para a sala. Ela é o link da reunião, ela entra na sala e ela está ali com você. Hoje, você pode bloquear todo mundo, câmera e tudo mais, o chat, você pode fazer vários bloqueios hoje, super tranquilo. Mas a função Webinar, ela funciona realmente como um Webinar. Então, ninguém tem acesso, mas o mais importante para mim é a sequência de e-mails que eu posso mandar depois e a geração de leads que eu passo também depois. e eu consigo saber quem se cadastrou e não apareceu. Eu consigo saber quem ficou comigo até o final. Eu consigo ter várias informações relevantes também para que eu possa fazer novas campanhas depois. Beleza? Fibola? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta sobre a mentoria? Nathanael. 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 O Dênis vai falar vou colocar o nome do meu filho Nathanael, né? Tanto que eu te acompanho. Cara, Nathanael é um bom nome. Significa presente de Deus, dádiva do Senhor. Então, eu cresci na igreja, né? No meio evangélico. E aí, os pastores, quando falavam o meu nome, eles ficavam repetindo. Eu falei, eu sei o que meu nome significa isso, né? Então, você imagina você crescer ouvindo, né? Que você é um presente de Deus, né? Uma dádiva do Senhor. Então, isso me ajudou, né? Apesar que os meus irmãos não concordavam muito com isso, né? Mas, eles eram a minoria, né? Eu ouvia mais as palavras de bênção do que as de dúvida, né? Então, me ajudou na minha autoestima, né? O nome é uma coisa que ajuda também nesse sentido, né? Beleza, gente? Maravilha? E aí, Faeli? Alguma coisa aí para destacar? Para pontuar? Que o povo vai estar perguntando? E aí, Nath? Alguma pergunta aí? Para a gente tirar as dúvidas? Tem algumas outras aqui que já foram do conteúdo, né? Deixa eu ver isso aqui. Ai, ai. Beleza. Show de bola. Então, ó. Vocês estão conversando com a equipe. A equipe já vai começar a fazer esses agendamentos. A gente vai liberar essas últimas vagas agora para a galera que vai dar esse próximo passo. E aí, você pode avançar nessa jornada de vender todos os dias, né? De criar um planejamento mais organizado para o teu negócio. E, obviamente, trabalhar nesses próximos passos, né? Trabalhar nesses próximos passos. Se organizar nisso. E uma coisa importante, né, gente? O teu primeiro passo agora é conversar com a equipe. A equipe vai analisar o teu perfil. A equipe vai analisar o teu momento. A equipe vai ver um pouco o teu histórico. Então, é um papel importante da equipe filtrar os perfis. Então, assim, talvez alguns de vocês podem pagar à vista e a equipe fala, hum, começa com outro programa. Não vai dar esse próximo passo agora. Isso pode acontecer. Porque a ideia da mentoria premium individual é ter esse momento de uma aceleração, mas a gente precisa também de perfis que realmente a gente consiga ajudar de uma maneira mais rápida, né? De uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais trabalhada. E, querendo ou não, são pessoas que estão em contato comigo, né? Eu estaria ali com aquelas pessoas. Eu vou interagir com aquelas pessoas. Eu vou analisar o negócio dessa pessoa. Então, obviamente, são pessoas que a equipe olha e fala, essa pessoa tem perfil de jornada pra gente. Essa pessoa tem perfil de próximos passos, né? Essa pessoa, ela tem um potencial de avançar nessa jornada. Então, muito cuidado aí com a conversa com a equipe, né? Cuidado aí quando pisar na bola. Tem gente que entra na lista negra. A equipe fala, isso aqui não entra na mentoria, não. Isso aqui não vai entrar. Não tem perfil. Não tá pronto, né? Então, assim, é um momento importante. A gente brinca aqui, né? A gente leva no clima de descontração, mas a gente tá falando de coisa séria, né? A gente tá falando de empresa, a gente tá falando de resultado, a gente tá falando de faturamento, de investimento, de realmente se colocar ali pra executar algo. Então, isso é uma coisa que eu sei que vocês precisam levar em consideração o negócio de vocês. Tá bom? Então, acredito que eu consegui mostrar um pouco dos bastidores desse planejamento, dessa estruturação, dessa rotina que vocês vão colocar em prática. E agora é o momento pra gente avançar nessa jornada. Pra vocês que já deram esse próximo passo, parabéns pela decisão. Parabéns de verdade. Vocês vão se tornar cases aí, eu tenho certeza disso, absoluta, que eu vou conseguir te ajudar nesse próximo passo. E pra você que nesse momento, financeiramente, você ainda não pode, eu desejo uma melhora que em breve você consiga se recuperar financeiramente pra que você possa investir no teu negócio. Mas essa é uma oportunidade que a gente tá vendo agora pra galera que vai avançar nessa jornada desses próximos passos. Beleza? Então é isso. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.